Gostaria de chamar o nosso querido reitor novamente, João Carlos Salles, para nos brindar com suas palavras de abertura deste momento. Também. E também o Bruno Araújo, representando o DCE da UFBA, caso ele não possa ter vindo, se tiver algum aluno ou aluna aqui do DCE. Nós sabemos que eles estão todos extremamente ocupados com a questão do acampamento da juventude e de todas as atividades da UFBA. Primeiro, eu queria dizer um bom dia a todos e a todas. E, segundo, Marielle presente. E, em nome de Marielle, presente todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos, que tombam todos os dias para que a gente possa continuar com os direitos e com a conquista dos direitos que nós já tivemos até aqui. Em sua maioria, centenas e milhares de crianças e adolescentes negros neste mundo todo. E este é o objetivo da junção dos parceiros que estarão aqui ao longo desta manhã a organizar esse momento e essa atividade. É chega de mortes, chega de ceifar vidas que nos ajudam e que nos impulsionam e que nos fortalecem na luta pela conquista dos direitos e na luta pela defesa da democracia. Organizamos esse espaço e esse momento também para vocês, sim, ouvirem as pessoas que vão falar, inicialmente aqui o nosso querido reitor, mas especialmente para dizer a todas elas e as outras e outros que não estão aqui nesse momento, na mesa, que estão aqui ou que estão em outras atividades e que estão em suas universidades, quaisquer que sejam os países, que nós não aceitaremos calados nenhuma perseguição a estudante, professor, reitor, diretor, qualquer pessoa que esteja defendendo a nossa educação. Não aceitaremos calados jamais educação, direito de todas e de todas e não remetida nunca à mercadoria, porque é isso, é isso que quem está dominando o sistema quer fazer, quer nos manipular e quer nos tornar objetos. Meu nome é Salete Silei Valesan Camba, atualmente diretora da Flaxo Brasil, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Enquanto eu tiver um sopro de vida, ninguém vai me calar em lugar nenhum. Muito obrigada. Mas, agora falando em nome do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, eu queria fazer uma homenagem especial a esta universidade, em nome do reitor e de toda a sua equipe, que desde que veio a ideia de trazer o Fórum Social Mundial, está conosco cotidianamente, com todas as alegrias e tristezas que significa isso. E com todas as possíveis decepções que nós causamos até agora e que causaremos até o fim, porque é isso, minha gente, não temos o sistema na mão. Quem está lá no Fórum Econômico Mundial está definindo nossa vida. E nós estamos aqui lutando pela nossa vida, mas não temos o sistema financeiro na nossa mão. Então, temos problema, sim. Mas não tem problema, João Carlos. Esta atividade é para dizer para você e para a sua universidade, se vocês tiverem qualquer problema pelo Fórum ter sido realizado aqui, nós nos levantaremos todos para defendê-los. Obrigada. Bom dia. Agora, novamente, uma saudação breve. Primeiro, eu não posso deixar de registrar que o presidente da Andifes mandou uma mensagem de saudação ao Fórum, mandou uma mensagem também parabenizando a Universidade Federal da Bahia, nós acolhemos bem essa mensagem, temos orgulho de estar sediando o Fórum, e apesar das intempéries, não prometo fazer todo ano, mas apesar das intempéries, nós continuamos aqui dispostos a manter esse espaço sempre aberto. Bruno, você chegou aqui agora, se você quiser vir para a mesa, veja, por favor, Bruno Araújo, TCE. Você lembra, né, que nós somos pontuais aqui na Bahia. Escrevi até um texto chamado A Pontualidade dos Baianos, uma coisa assim que causou um certo impacto, as pessoas pensaram que era provocação, mas é verdade, é verdade. Eu queria estender... Você quer falar logo agora? Não. Pode, sim. Boa tarde a todos e todos, bom dia a todos e todas, desculpa, gente. Eu atrasei, mas foi por boa causa, eu estava com Lula, desculpa. Eu queria começar saudando a universidade, em nome do reitor, professor João Carlos Salles, que abriu as portas para abranger e abrigar esse fórum social mundial. Eu acho que o papel da universidade é esse, é dialogar com os movimentos sociais, é abrir esse espaço para que o movimento social esteja presente na universidade. Porque há muito tempo a gente perdeu esse diálogo e algo que a gente vem recuperando através do tempo, porque como a gente poderia continuar isso? A universidade tem o papel de estar fazendo a defesa daquilo que interessa para a população. Hoje a gente tem uma dificuldade na questão de dialogar com esses movimentos no sentido de que trazer eles para dentro da universidade. Como eu posso dizer, professor, vamos lá. A universidade hoje está no papel, está na função de defender seu próprio espaço. Ela está na função hoje de dizer que ela tem que ser pública, gratuita e de qualidade. A mesa que a gente vai ter aqui agora com o professor Aventura Souza Santos vai ser para garantir o que a gente tem que defender com a universidade pública, o porquê a universidade tem que fazer pesquisa. Essa universidade tem que fazer pesquisa, mas ela não pode fazer pesquisa só para dentro dela. A pesquisa não pode ficar na gaveta do quem fez doutorado, quem fez mestrado. A pesquisa tem que servir a um propósito da sociedade. E esse propósito a gente consegue através de dialogando com a sociedade. E aí eu comecei falando sobre os movimentos sociais, porque são eles os motores da sociedade. São eles que estão na rua. E só através deles que a gente consegue movimentar a sociedade de fato. O movimento estudantil, o movimento do MST, o movimento dos camponeses, o ACUT, a Central Único de Trabalhadores, são movimentos que estão aqui, estão aí na rua, querendo cada vez mais ter um propósito de mudança de governo, de mudança de Estado. E a conjuntura que está hoje nos pede isso. Hoje a UFBA tem, historicamente, desde a reitoria do professor João Carlos Salles, tem um papel militante. E é essa universidade que a gente pensa. Hoje a universidade, desde o tempo do golpe de 2016, fez seminários, trazendo os movimentos sociais para dialogar sobre o golpe. Trouxe os intelectuais para a gente refletir sobre o golpe, mas não fechou as portas para ninguém. As atividades eram abertas nesse salão, as atividades eram feitas na Praça das Artes, as atividades eram fora da UFBA também. para entender o propósito que a gente precisa de todo mundo. A gente precisa dialogar, a gente precisa correr o muro da universidade. E a construção desse fórum, que aí tem dois momentos que hoje traz isso, que primeiro é essa mesa e esse fórum aqui dentro, tem esse papel de propor algo novo. Hoje a gente está vivendo uma conjuntura em que a gente está vivendo muito na defensiva, fazendo defesas de tudo, a gente tem que defender contra a reforma trabalhista, defender contra a reforma da Previdência. E qual a senha a gente vai propor? Que eu acho que é essa a ideia que o Foro Social Mundial traz para agora. O que a gente vai propor? O que a gente vai mudar? Quais as ideias novas que a gente vai trazer para o futuro? E eu espero que dessa mesa, dessa conversa que a gente vai ter aqui agora, a gente conseguimos propor algo novo, para além de um golpe que está aí dado, e como a gente pode propor uma alternativa para esse golpe. Eu vejo que a saída é radicalizar a luta, é ir para a rua, mas só ficar na rua não resolve. E aí seria muito interessante a gente conseguir sair daqui com uma proposta, uma atividade de radicalização, de mudança mesmo, porque continuar no modelo que a gente está continuando hoje, nessa construção, e aí o professor fala sobre as epistemologias do sul, a gente precisa criar as nossas, criar algo novo que a Universidade da UFPB já está propondo isso, ela está criando esse ambiente de diálogo, está propondo esse ambiente que a gente converse e tire coisas novas. Então, cabe a nós aproveitar esse momento e dialogar e tirar uma força motora para construir uma nova sociedade. Obrigado, Bruno. Concluirei brevemente. Eu não posso, agradecendo as palavras do presidente Dandifes, eu sei que há muitas razões para os reitores, às vezes, não poderem estar aqui, atribulados como estão, mas eu não posso deixar de agradecer aqueles que encontraram razões ainda maiores para estar aqui e registrar aqui hoje a presença de Valéria, de Jaime, de Soraia, de Márcia, ontem, a presença de Roberto Léa, Sérgio Siqueira, que deve estar chegando. Ou seja, é importante registrar essas presenças de reitores que têm dado o exemplo extraordinário de resistência. Aqui eu começo mencionando, Márcia, a disciplina que a UNB lançou, com naturalidade, sem fazer alarde, mas que se tornou um ponto de honra para todas as universidades, a disciplina, o golpe de 2016 e o futuro da democracia. várias universidades, então, em solidariedade, encontraram esse caminho de reflexão, mas de resistência à ameaça à autonomia universitária. Então, se tornou uma questão fundamental, a Universidade Federal da Bahia, por exemplo, está hoje respondendo a tentativas de impedir que a disciplina seja ministrada. Só posso registrar que estamos juntos, a reitoria, com os docentes que ministram essa disciplina, respondendo, sim, por uma causa muito mais elevada que qualquer direito individual. De conta, a instituição, a instituição, a gente às vezes esquece, ela é maior que os nossos pesquisadores, é maior que os nossos intelectuais, é maior que cada um de nós. Ela tem um sentido, ela pensa, ela reage. Às vezes, não é, Jaime, e aí eu quero fazer uma saudação especial. Jaime Arturo Ramírez, reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Quando o Jaime foi levado coercitivamente para depor, eu declarei, Jaime, na reunião do Conselho Universitário, que não havia nenhuma razão para o raio cair em Minas, e não na Federal da Bahia. não havia nada na sua conduta, nada no seu procedimento, que não fosse semelhante aos melhores exemplos que nós procuramos seguir. a cena, todo, 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 todo ataque a você, que você respondeu com toda a dignidade, foi um alento a cada um de nós, reitores, continuar no nosso dever, essa é a nossa obrigação. Obrigação, vocês que estão na Bahia aqui pela primeira vez, saibam que obrigação é uma coisa boa. obrigação, em certa medida, nos faz estar onde devemos estar, onde não poderíamos não estar, onde nos realizamos, por mais que isso envolva sacrifício. É assim que nós pagamos as nossas obrigações diante dos orixás, por exemplo, é assim que cumprimos com nossas obrigações por estar na condição de servidores públicos. Temos deveres que nos ultrapassam. Enfim, Jaime, interessante essa vida de reitor, de reitora, mas eu queria só dizer que eu tenho uma satisfação especial que eu não posso deixar de registrar, eu estarei indo a Minas, junto com outros reitores, para a transmissão do cargo, agora na próxima semana, homenageando você e a Sandra, mas eu tenho a satisfação de, nesse processo tão difícil, eu quero dizer pessoalmente, que o Jaime tem duas agendas, tem uma agenda de contatos profissionais, e tem uma agenda de amigos. E eu sei que eu estou nessa agenda, Jaime, e é uma honra para mim tê-lo aqui. Parabéns a Jaime, parabéns a Márcia, parabéns a Universidade Pública, autônoma, que é hoje um espaço privilegiado de resistência, de sobrevivência, em relação às causas mais elevadas de nosso povo. Obrigado, eu queria chamar a Rayane, que vai conduzir então a primeira mesa, desfazemos essa, Rayane, por favor, tome a condução dos trabalhos. Bom dia a todos e todas. Então, essa é a nossa atividade, a Universidade e a Educação no Contexto da Resistência Democrática. Acho que mais do que significativo a gente ter essa atividade aqui hoje, uma atividade que demonstra a nossa resistência, a necessidade de refletir, e refletir entre as pessoas que estão nesse espaço da universidade e estão sofrendo justamente o ataque do que é esse espaço, que é um espaço que é público. Então, hoje a gente tem o desafio, ao mesmo tempo de resistir, de fazer com que a universidade continue sendo pública, continue sendo espaço, que tenha autonomia para o diálogo, mas, ao mesmo tempo, também se renove, consiga se estender, consiga se expandir para ter um diálogo mais afinado com os movimentos sociais, com a sociedade de um modo geral. Então, para nos ajudar a refletir sobre isso, sobre esse desafio, que hoje passa a ser até uma ousadia, nós convidamos pessoas que estão à frente da universidade, que são intelectuais, que são professores, mas hoje também estão no cargo de gestores. E, nesse contexto, ser gestor de uma instância, de uma instituição pública, também é um desafio imenso. Então, vou abrir aqui um recado. Eu só queria fazer, desculpe, um complemento, o professor Bits, que está aqui presente, queria que fosse saudável, salva de palmas. O professor Bits é o reitor da Uneb, que tem sofrido, nesse momento, muitos ataques por estar apoiando, decididamente, o Fórum Social Mundial. Então, agradecemos a presença dos gestores, das gestoras que estão aqui presentes, das lideranças, dos estudantes, professores, e a comunidade em geral, que veio prestigiar aqui a nossa atividade e poder refletir conosco. Então, essa atividade, ela vai ser uma atividade, eu vou ter esse papel de controlar o horário aqui, nós temos o horário até 11h30, com essa primeira mesa, e para nos ajudar a pensar, chamo o professor intelectual, que tem sido uma referência para nós aqui no Brasil, tem sido um parceiro, tem sido alguém que tem colocado para o mundo a situação que a gente tem vivido aqui. Então, convido o professor Boaventura de Sousa Santos, do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, para compor a mesa. chamo também o E-Restor de Córdoba, Tamariti, Francisco Tamariti, que também está aqui conosco. chamo a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão Moura, a reitora da Universidade Federal de São Paulo, Soraya Soubismayo, e a presidente da Associação Nacional da Pós-Graduação do Brasil, Tamara Naiz. Bom, então, vou dividir o tempo aqui que a gente tem de reflexão, 10 minutos cada um de fala, vou estar controlando esse horário, mais ou menos, para a gente poder pensar um pouco sobre esse tema que foi colocado para nós, a universidade e a educação em um contexto de resistência democrática. E queremos, precisamos agir para que essa democracia se acirre e se torne efetivamente democrática, como nós desejamos que seja. Então, professor Boaventura, a fala inicial, e isso eu vou ajudar aqui no controle do horário. agradecemos a sua presença, sempre amiga e colaboradora na reflexão. Bom dia a todas e a todos. Uma alegria estar aqui de novo, desta vez pontualmente. Eu, ontem, não fui pontual. Desculpa, não foi minha, mas, enfim, assumo. De modo que, eu gostaria de começar por dizer, o nosso leitor já o falou, já fez essa referência, mas nunca é demais repeti-la. Antes de comecem a contar os meus 10 minutos, eu queria realmente manifestar-vos a gravidade do que se passou ontem, secundando plenamente o nosso leitor, com uma vereadora que eu conheci. Amiga, estivemos juntos numa sessão, numa oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, na Maré, e aí organizámos várias atividades, com a Marial. Foi encarregada de supervisionar as atividades ilegais da Polícia Militar na intervenção do Rio. O seu último post no Facebook diz assim, sobre a morte de um jovem. Acabavam de assassinar um jovem no Rio e ela escreve, quantos mais vão precisar de morrer para que essa guerra acabe? Quantos mais? Ela própria. Pagou, portanto, um preço muito alto. Pela uma luta extraordinária. E como todos sabéis que eu sou por vezes polémico, quero-vos dizer que estamos aqui no Fórum Social Mundial e eu, tal e qual como a Salete, somos membros do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial. Mas devido à teimosia de alguns membros daquele Conselho, não é possível que o Conselho Internacional faça uma declaração de repúdio pela morte da Mariel Franco. Porque nós não tomamos posições políticas. é muito grave isto. É bom que o saibamos e que o saibais. E por isso, eu peço à Assembleia Mundial das Mulheres e à Assembleia Mundial dos Movimentos Sociais do dia 16 que se manifestem de uma maneira inequívoca contra este assassinato. O modelo é conhecido. Nós estamos a assistir à colombianização do Brasil. Para militares, quando o sistema judiciário não é suficiente para liquidar líderes, então são liquidados pela via extrajudicial, os sicários, como se chamam na Colômbia, que vêm exatamente do automóvel, disparam, desaparecem. E depois a imprensa, que não quer admitir que isto é um terrorismo de Estado, diz, eles até nem roubaram nada. Pois claro, o objetivo deles não era roubar. Portanto, nós estamos numa situação muito grave de um fascismo que se aproxima. e eu queria que tivéssemos todos consciência disso nestes momentos em que estamos juntos, mas em que muitos de nós que estamos aqui, e há alguns reitores, inclusivamente, que ainda agora vemos, correm riscos. Correm riscos. Todos nós corremos riscos. Nós chegamos a um ponto que nem sabemos se a gente infiltrada deles não estará nesta sala. Temos, pois, que ter atenção ao terreno que pisamos. Porque já cometemos muitos erros é humano. Mas repeti-los é estupidez. Não devemos repeti-los. E tudo isto, e agora começam os meus dez minutos. tudo isto não parece ter nada a ver com o debate desta manhã. Não tem nada a ver. Estamos a falar de violência policial, normalmente são jovens negros, normalmente são vereadores negros, normalmente são mulheres, normalmente são gente que procura ousar questionar e, obviamente, denunciar as ilegalidades da Polícia Militar. O que é que isto tem a ver com a Universidade? Nada, aparentemente. Mas a verdade é que os reitores progressistas democráticos deste país estão já a sentir que a outro nível, por outras razões, eles estão a ser perseguidos. controlados e as vias são as mesmas. Uma via judicial, legal, de investigação, mas se ela não funcionar, podem ir a outras vias. Podem, por exemplo, desrespeitar as listas tríplices, podem fazer o que nem derem e estão a ser intimidados. Muitos deles estão a ser intimidados. Como eu dizia aqui ontem, investigadores cientistas brasileiros bem conhecidos, um deles, meu pós-doutorando, está perseguido, está a ser acusado em tribunal pela Confederação dos Agricultores, por ter ousado num artigo científico dizer que os agrotóxicos envenenam as pessoas. O que é um dado absolutamente objetivo e completamente comprovado por todos os cientistas, exceto pelos que trabalham pela Monsanto. E, portanto, um professor pode perder a sua carreira, um professor ou uma professora podem perder o seu lugar de trabalho, porque usaram, ainda vimos agora na Unifespo, na Unifespo também, o professor Carlini, estão sempre a suceder situações deste tipo. Perseguição à ciência. E, portanto, a questão que a gente tem que se pôr é esta. Porquê, e eu ontem comecei a abordá-la porquê que a Universidade é hoje um alvo das forças conservadoras, golpistas, reacionárias. Ela sempre foi. Ela sempre foi. Nós sabemos muito bem como a ditadura militar atuou aqui no Brasil, nomeadamente contra as Universidades que procuravam ser as mais inovadoras. A Universidade de Brasília, por exemplo. sabemos muito bem como é que o fascismo atuou na minha Universidade, a Universidade de Coimbra, apesar dos seus 700 anos. Portanto, foi sempre um alvo, mas agora é um alvo especial. É um alvo que merece da nossa parte muita atenção para sabermos quais são os instrumentos que nós temos à nossa disposição. E temos algumas forças, temos alguma energia, temos bastante energia, temos bastante força, mas por vezes não estamos plenamente conscientes dela. Estamos no centenário do movimento dos estudantes de Córdoba e eu fico muito feliz de ter aqui ao meu lado o tal marido. Vamos estar aliás em Córdoba, próximo com algumas das minhas reitoras aqui ao lado, vamos estar em junho. É também o cinquentenário do movimento estudantil de 1968. Portanto, nós temos notícia de que as universidades, os estudantes, os professores, em momentos fundamentais souberam resistir. Quais foram as medidas, quais são os ataques à universidade hoje? Estes são, muito brevemente, os seguintes. Primeiro, o ataque financeiro. É o primeiro. O Estado não tem fundos, o Estado há uma crise fiscal, o Estado não tem a maneira de financiar a universidade e a universidade, portanto, é algo que não é prioritário para o país e, portanto, cortam-se na educação universitária. E, como diríamos ontem, o Banco Mundial diz aos brasileiros, como disse em África, como disse na Ásia, se vocês não têm dinheiro suficiente, então investam na educação básica, não investam na educação universitária, porque a educação básica dá retorno. A educação universitária não dá retorno, porque o retorno é muito caro, é preciso formar cientistas, é preciso criar institutos, é muito mais fácil comprar esses serviços científicos de alto nível às grandes universidades do Norte. Portanto, primeiro ataque, o ataque financeiro. O segundo ataque é que a universidade é, afinal, uma empresa. a universidade teve sempre o estatuto muito especial, pois claro, pela natureza do trabalho que nela se realiza, a ideia é que isso é um privilégio hoje, essa natureza especial. A natureza não quer produzir produtos? Claro que quer, um diploma é um produto. Não tem uma força de trabalho? Tem, são funcionários e professores. Produz serviços? Pois claro que produz. Então é uma empresa, se é uma empresa tem que ser gerida como uma empresa. Não consta que as empresas sejam democraticamente eleitas. Não consta que as empresas tenham uma participação democrática interna, porque senão não podiam produzir bons automóveis ou bons parafusos. Portanto, a universidade é uma empresa e deve ser gerida como tal. Portanto, os estudantes são clientes, os professores são operários. O que vos estou a dizer não é uma utopia. Quero-vos trazer notícias do que está a acontecer nas universidades em todo o mundo, porque tenho contacto com muitas delas. Neste momento, na Inglaterra, muitas universidades estão em greve, os professores estão em greve, porque a universidade quer que eles, professores, transformem os seus institutos e os seus salários em fundos de investimento. Isto é, ponham o seu dinheiro na bolsa, as bolsas, os projetos de investigação para a pesquisa, devem ser postos a render, devem ser sujeitos ao mercado de valores e depois, se houver investidores interessados naquele projeto, têm dinheiro. Se não houver investidores interessados no projeto, não há dinheiro. e se o projeto não tiver nenhum interesse para o mercado, não se investiga. Portanto, começamos a fazer com que a pesquisa esteja ligada estritamente à inovação industrial e deixe de haver pesquisa científica, autónoma, crítica, independente. É exatamente isso que estamos na mente neste momento. portanto, as críticas são fortes. O segundo elemento, o terceiro elemento, eu diria, é que essas críticas não vêm de fora, vêm também de dentro. Os nossos inimigos, eu diria inimigos ou adversários de um projeto de universidade pública, independente, crítica, não estão apenas lá fora, estão dentro das nossas instituições e colaboram ativamente com os agentes externos, nacionais e internacionais. Mas acontece também que nesta fase defensiva, nesta fase de ataque à universidade, a universidade decode o risco de deixar de ter ousadia, deixar de ser transgressiva, deixar de ter alma, porque se defende. Nós fizemos isto em Bolonha, não vamos fazer muitas optativas, porque criar optativas, o Estado vai dizer que andamos a desperdiçar dinheiro com 5 ou 6 alunos. É perder a alma, adaptar-se defendendo-se e não reagir de uma maneira inconformada. Mas para reagir, não podem reagir isoladamente. Um reitor ou uma reitora que reage e tem que haver mais reitoras neste país, em Espanha de cento e muitos reitores, há quatro reitoras. Para a vergonha do meu país parece que não há nenhuma. Shame on you. Portanto, eu acho que há uma luta aqui que tem que ser conduzida. Mas então, torna-se claro qual é a razão do ataque à universidade pública neste momento. E a razão do ataque é esta, é que a universidade pública é a única instituição onde se está a produzir conhecimento contra a hegemonia neoliberal. Somos nós que estamos a criar o conhecimento de que há alternativa política, que a tecnocracia não é algo que elimina a política, que a ciência é internamente plural. Nós, na luta contra os agrotóxicos, em que eu tenho trabalhado aqui no Brasil, há cientistas químicos, físicos, que trabalham connosco, porque os seus estudos mostram que há envenenamento nas papaias, há envenenamento nos morangos. Mas depois há os cientistas com os quais não podemos trabalhar, que são os da Monsanto, que dizem que não está aprovado de maneira nenhuma. É como a degradação ambiental. Nunca dizem que há uma razão científica para tal. Portanto, a ciência é internamente plural e os nossos reitores aqui estão apostados em promover esse pluralismo interno da ciência. E é isso que eu penso que nos vai levar adiante. E a minha última nota é esta. É que a universidade durante muito tempo teve uma arrogância extraordinária porque teve muito apoio do Estado porque formava as suas elites. As elites dos Estados hoje não são formadas nos Estados. São formadas nas universidades globais do Norte. Nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Como as elites não são a ser treinadas nas universidades públicas, o Estado não tem interesse nelas e, portanto, começou o desinvestimento nas universidades. E, portanto, nós temos, de alguma maneira, de fazer com que a universidade possa, de alguma maneira, subsistir. E aqui é que está a dificuldade. A universidade foi arrogante. Qual é o apoio social para a universidade? As classes populares das favelas, das quebradas, das mulheres, das águas, das florestas e do campo podem vir em apoio da universidade? Mas a universidade esteve sempre tão distante delas. Nunca olhou para os seus problemas. As populações quilombolas, as populações indígenas podem agora ter um amor extraordinário à universidade? Infelizmente, só nos últimos duas décadas é que eles começaram, eles e elas, a ter acesso à universidade. Através dos programas que, obviamente, os governos progressistas deste país introduziram. Foi há muito pouco tempo e, portanto, a universidade, neste momento, tem que saber quais são as suas alianças. onde é que vai buscar apoio social? Não é nas elites, é nas organizações sociais, é na classe média, é nos movimentos sociais. A classe média é a mais traiçoeira possível. Porque a classe média é aquela que se alia com a classe alta na primeira esquina. como vocês sabem, tivemos ontem uma narrativa, deixa-me só contar esta história, é só pequenina, está bem? Eu, a um carraiana, uma mulher maravilhosa, companheira de muitas lutas da UPMS, e acha que nós, para nós, temos que controlar o tempo, mas não posso deixar de contar isto. Eu fui crítico, aliás, do Rafael Correia, amigo dele, mas crítico. O Rafael Correia, a certa altura, começa a querer passar, tributar, portanto, impostos mais altos para as heranças, portanto, o imposto de herança para as fortunas maiores do Equador. Abrangia 2% da população mais rica do Equador. Sabem quem defendeu as classes altas e foi para a rua protestar contra esse imposto? As classes médias. que não têm nenhuma riqueza nunca para poder ser tributadas? Chama-se a isto a hegemonia neoliberal. Eles acham todos que tributar é mau para o país. Foi o que lhe está a dizer o neoliberalismo. As universidades estão a escrever livros, estão a produzir artigos, estão a organizar colóquios em que mostram que o neoliberalismo é uma mentira. Infelizmente, há alguns países, como o meu país neste momento que é governado pela esquerda, mostra que efetivamente é uma mentira. Então as universidades estão no álbum por essa razão. Elas têm que se descolonizar, têm que se despatriarcalizar, têm que se desmercantilizar e têm que se democratizar. E é isso que elas têm que fazer para que a universidade do futuro seja, afinal, uma universidade em que a gente se reconheça como nós nos conhecemos na universidade que temos agora. Muito obrigado. Obrigada, professor Boaventura, pelas suas colocações. Então agora a gente chama a Tamara para dar as suas contribuições. Bom dia. Eu quero agradecer o convite tão importante, saudar toda a mesa, todas as pessoas aqui presentes. dizer que hoje o dia começa um pouco mais triste depois dos acontecimentos de ontem. Nós vimos na imprensa brasileira professores massacrados, levaram muita porrada da polícia em São Paulo e a morte da Marielle Franco, que me emociona muito porque... porque é uma jovem com sonhos e lutas como tantos nós, que compartilhava sonhos e lutas como tantos de nós aqui. E dizer que hoje, quando nós vemos que a juventude, que o povo da periferia, as mulheres, os negros, as minorias têm que ocupar a política, isso é uma tentativa de dizer que esse não é o nosso lugar. Mas é por isso que a gente vai bater o pé e dizer que sim, esse é o nosso lugar. Porque nós vamos construir no Brasil uma nova política que, de fato, represente a diversidade do nosso povo. Quero cumprimentar todos aqui presentes. dizer que eu fico feliz em estar em uma mesa com duas mulheres reitoras, porque a gente sabe que as mulheres são a minoria, tem uma outra reitora aqui. E o café do professor Jaime está ficando frio, daqui a pouco. Também vamos ter uma mulher reitora na UFMG. E dizer que isso é muito importante, nos representa e abre espaço para que nós continuemos buscando mais espaços. Num país como o Brasil, que as mulheres praticam metade da pesquisa realizada, nós ainda somos minoria nos espaços de decisão da universidade, da comunidade científica, como em todos os outros. Bom, meu nome é Tamara Naís, sou presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, da NPG, uma entidade que tem 30 anos e que representa mais de 300 mil estudantes mestrado e doutorado no nosso país, mais de 3 milhões de estudantes de especialização, MBA, e que representa as pessoas que estão presentes em 90% da pesquisa praticada no nosso país, os pós-graduandos. Eu fico feliz de, nos marcos do centenário do Manifesto Preliminário de Córdoba, um evento protagonizado pelos estudantes estar aqui nessa mesa dando voz aos estudantes. numa mesa tão importante. E, nos marcos do centenário do Manifesto de Córdoba, nós reivindicamos e resgatamos a carta magna da luta em defesa da educação na nossa América Latina. Acreditamos... Desculpa, gente. Acreditamos na atualidade do Manifesto de Córdoba expresso nas suas ideias de educação a serviço da transformação social, a serviço da integração latino-americana, que atualiza e que democratiza os conhecimentos produzidos e que esses ensinamentos estejam cada vez mais a serviço da sociedade e dos nossos povos. E também da redução das desigualdades em um ambiente de paridade, de co-governo, de autonomia e que valorize a extensão e a pesquisa universitária. Digo isso porque trazer aqui a voz dos estudantes no momento em que aqui no Brasil nós sentimos que estamos vivendo a desconstrução do nosso futuro. Hoje, os jovens pesquisadores brasileiros, os jovens brasileiros se sentem com grande incerteza em relação ao seu futuro. A gente sente mesmo como se o futuro estivesse ruindo diante da gente. As possibilidades de oportunidades individuais, coletivas, parecem que estão desaparecendo. no momento em que a gente tem o país governado por um governo ilegítimo, incompetente e corrupto e que tenta destruir tudo que foi construído com dura luta pelo povo brasileiro, os nossos direitos trabalhistas, os nossos direitos sociais, os nossos direitos humanos, a universidade, a pesquisa. Um governo que reduziu drasticamente as verbas do ensino e que levou o orçamento da ciência brasileira ao pior patamar da história. E a gente sabe que sem investimento em educação e ciência não há futuro. O futuro depende dos investimentos em educação e ciência. Há pesquisas que mostram, por exemplo, que a cada dólar, um dólar investido em educação se economiza mais de 16 dólares com políticas de combate a doenças, a pobreza e a criminalidade. Então a gente vê que esse governo não tem compromisso nenhum com o nosso povo, ele quer leiloar nossos patrimônios naturais, ele tira os nossos sonhos, a nossa esperança em construir um futuro melhor para cada um de nós, mas também para o nosso país como um todo. A gente sabe que ele faz isso porque não acredita no que a gente acredita, porque sabe o potencial que a universidade tem, como o professor Boaventura falou aqui, a universidade quer por excelência um espaço de produção de conhecimento, de vanguarda, uma instituição construída a partir do compromisso de alavancar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o desenvolvimento científico, por meio da formação de pessoas, do caráter científico, da promoção de ações voltadas para a sociedade, e dessa forma expressando o seu compromisso social e se conectando à vida das suas pessoas, das cidades, das regiões, dos lugares que as universidades têm. A gente sabe o impacto que cada universidade tem, onde ela está. E é por isso que a gente tem que reafirmar a defesa da universidade pública brasileira, a universidade pública de qualidade, gratuita, porque esse governo quer cobrar mensalidade nas universidades, há dois projetos em tramitação e uma universidade que seja socialmente referenciada. É importante dizer isso e a gente sabe que esse governo não quer isso, ele quer desmantelar mesmo a universidade, a autonomia da universidade, como o professor Boaventura falou aqui, porque a universidade hoje é um foco de resistência. A universidade hoje é um foco de pensamento crítico e é por isso que esse governo tenta a todo momento atacar a autonomia e o pensamento crítico dentro da universidade. Nós temos aqui vários exemplos, inclusive a utilização da justiça como uma forma de descredibilizar a universidade. A gente viu ano passado episódios absurdos e muito tristes no nosso país, como, por exemplo, o massacre público ao reitor cancelier da Universidade Federal de Santa Catarina que levou a sua morte. o massacre público a outros dirigentes, outras instituições como a UFMG sofreu, como agora sofre a UNB com vários boicotes do MEC, inclusive com a questão da disciplina contra o golpe, a eleição para reitores, a gente teme, inclusive, hoje, a gente está na eleição para reitor da UFABC na iminência de o candidato mais votado não ser o nomeado. Então, a universidade ainda é um foco de resistência, é preciso fortalecer esse foco de resistência porque é na universidade que a gente produz conhecimento, que a gente produz extensão, que a gente produz pesquisa, que a gente produz 90% da ciência praticada no nosso país e a gente sabe que sem ciência não tem solução, sem ciência não tem remédio, não tem educação básica de qualidade, sem ciência não tem solução para o transporte urbano, enfim, sem ciência não tem solução para os nossos problemas. Então, nós que acreditamos, ao contrário desses que estão aí, nós que amamos o nosso povo, nós que amamos o nosso país, ao contrário desses que estão governando hoje o nosso Brasil, porque o que eu posso pensar é justamente que esse povo não ama o Brasil, eles mandam o seu dinheiro para fora, nas suas contas, na Suíça, enfim, nos seus paraísos, a qualquer momento podem pegar seus aviões e morar fora do país, como ameaçam o tempo inteiro, mas nós temos que ficar e nós queremos ficar e nós, que ao contrário deles, amamos o nosso país, devemos fortalecer as universidades, devemos fortalecer todas as instituições do Estado Democrático de Direito, devemos... devemos resistir com todas as forças, porque os avanços sociais pelos quais o Brasil passou nos últimos 15 anos tem que ser irreversíveis, a gente ainda tem tudo para construir nesse país, nesse país que é tão rico, tão grande, tão desigual, nenhuma mulher mais aceitará ser agredida em silêncio, nenhuma mulher mais voltar para a cozinha de casa, nenhum negro vai voltar para o subemprego, para o submundo, nenhum LGBT vai voltar para o armário e é isso que tem que ficar expresso, os nossos direitos, humanos, trabalhistas, a nossa dignidade, não vai ser derrubada, não vai ser massacrada por estes que não amam o nosso país e não amam o nosso povo, nós amamos o nosso país, amamos o nosso povo e por isso continuaremos fortalecendo a resistência e por isso vamos construir um futuro diferente para o nosso povo, por isso nós vamos construir uma cara nova para a política brasileira e se eles achavam que podiam calar a voz da Marielle, que eles saibam que a voz dela ecoa nas nossas gargantas, nos nossos corações e nós somos muitos, somos milhões e continuaremos provocando as mudanças que o Brasil precisa atravessar. Obrigada. 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 Agora convidamos a reitora da UNB, Márcia, para fazer uso aqui da palavra. Bom dia. Depois da Tamara e do professor Boaventura, eu não tenho mais o que falar, mas é muito bom estar com vocês aqui nessa mesa, muito obrigada pelo convite, estar aqui também com meus amigos reitores, a professora Valéria, a professora Jaime, a professora João, a professora João Carlos está resolvendo problemas, e a minha amiga Soraya. É muito bom também ver a Universidade de Brasília muito representada aqui hoje. então nós temos aqui muitas pessoas da Universidade de Brasília. E na pessoa da professora Olga Mi, que é a decana de extensão da UNB, eu cumprimento todas as técnicas, as docentes da Universidade de Brasília, os técnicos e os docentes aqui presentes também, e os estudantes aqui presentes. A UNB é uma universidade que já começou na resistência, como falou o professor Boaventura, a Universidade de Brasília logo no início, primeiro que não queria uma universidade na capital do país. E no início da ditadura, eu acho que é importante a gente lembrar um pouco dessa história, em 65, a UNB teve demissão de docentes e 223 docentes pediram demissão e dos 305 docentes existentes, a universidade ficou sem 223 docentes, isto logo no início da história da UNB. Depois a UNB, de novo, foi invadida pela polícia em 68, em 77, é uma universidade que ao longo de sua história tem vivenciado ataques à sua democracia. E agora, em pleno século XXI, nós nos deparamos com uma simples disciplina, uma disciplina ousada como é a UNB do professor Luiz Felipe Miguel, é transformada num tema para entrar com procuradoria, Ministério Público, TCU, contra a universidade. Temos notícia de que o TCU parece que abriu uma ação. Ainda não temos, ainda não fui notificada. Demos todas as condições para o professor Luiz Felipe Miguel da sua disciplina que está ocorrendo normalmente. Aliás, uma propaganda enorme para a disciplina que tem uma lista de espera enorme. Quase 40 universidades no Brasil e no exterior já estão ministrando disciplina com conteúdo semelhante. Excelente. e a UFBA agora sofre um ataque em função da oferta da disciplina também. Como disse o professor Boaventura, nós também estamos sofrendo, é importante ressaltar aqui, outros tipos de ataques. Nossos orçamentos foram reduzidos drasticamente. No caso da UNB de 2016 para 2017, 50%. Este ano, mais reduções. e anteontem fomos surpreendidos com uma lei que transfere 2 bilhões de reais para os municípios, retirando 600 milhões de reais das universidades e fetes e hospitais universitários. É uma situação realmente difícil para todos nós. Além disso, diariamente temos as situações de ataques à nossa capacidade de gestão e à nossa capacidade de mobilização da sociedade. Nesse sentido, as universidades têm sido guerreiras, muito guerreiras. E nós temos obrigação, como disse o professor João, obrigação é coisa boa, né? Nós temos obrigação de resistir e de dar esperança para os nossos jovens, viu, Tamara? Nós temos que ser o local em que vocês sintam que ali está acontecendo o Brasil de fato. E é por isso que nós estamos aqui hoje representados e é por isso que nós temos continuado resistindo. Também uma informação importante, estamos apreensivos aguardando a nomeação de três reitores, o FABC, o FOPA e o Sul da Bahia, aqui perto, que há quatro meses a reitora e a reitora pró-tempore. Não é só a situação orçamentária que está acontecendo nas universidades. Como disse o professor Boaventura e falou na UNB, muito bem, muito obrigada, as universidades estão flutuando. Nós nos descolamos das elites ou as elites se descolaram das universidades e nós nos descolamos da sociedade. então nós precisamos encontrar esse elo porque senão nós vamos ficar sem a base e sem a cabeça. E é nesse sentido que nós estamos apostando na rede Sul-Sul, proposta pelo professor Boaventura, que nós temos parceiros aí a OEI, a Unifesp, a Flaxo, muito bem, que está puxando a gente para essa aventura, que vai ser mais uma aventura positiva e criativa. Por quê? Porque envolve os movimentos sociais, como bem falou, o professor Boaventura, envolve toda a sociedade e faz o que nós temos que fazer e só nós fazemos muito bem. A extensão. Então, por meio da extensão, que nós vamos fazer com que a sociedade se sinta cada vez mais representada na universidade. Somos nós que fazemos a melhor pesquisa, o melhor ensino e a melhor extensão nesse país, as universidades públicas. E somos nós que damos as respostas que a sociedade tanto precisa. E também ouvindo a sociedade. Então, esta rede Sul-Sul, ela vem nessa troca de saberes, universidade-sociedade, sociedade-universidade. Estamos aqui apostando fortemente nesta rede e esperamos que outras universidades também participem para nós nos fortalecermos e não ficarmos flutuando, como bem diz o professor Boaventura. E é nessa linha que nós temos que atuar. não adianta ficarmos esperando que o norte vá resolver os nossos problemas, eles não têm o mínimo interesse. Nós temos que nos aliar com os países e com as sociedades que têm afinidade conosco. Nós temos aquela mania de ficar procurando as respostas sempre no norte. Os países do norte vão trazer as respostas para a gente. Não vão trazer. Se nós não criarmos as nossas soluções, nós vamos sucumbir. E é por isso que nós, universidades, temos sim que continuar resistindo e temos, a cada dia, temos pedido isso muito para a Andifes, nós, um grupo de reitores, temos, cada dia, que mostrar para a sociedade a pesquisa que nós fazemos, a extensão que nós fazemos, o ex-aluno que saiu da universidade, o que ele está fazendo hoje na sociedade, só assim nós vamos ter uma rede de proteção externa. Porque, do jeito que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ter cada vez menos condições de respirar. Então, nós precisamos juntar o oxigênio de todos nós para passarmos esse período. Como eu comecei falando, a UNB vive essa situação desde a sua fundação. Estamos aqui fazendo 56 anos, este ano, com muito sucesso. Esta fase vai passar como tantas outras já passaram, mas nós não podemos deixar que ela deixe como legado uma universidade agachada, uma universidade amedrontada, uma universidade covarde. E é por isso que eu fico muito feliz de ver toda essa plateia aqui hoje, porque é cada um de vocês, é cada uma de vocês que vai fazer essa diferença e vai dar a esperança que a Tamara falou aqui. Nós temos obrigação e nós não vamos nos envergonhar a vocês, Tamara. Muito obrigada. agora a gente convida a professora Soraya Sobismayel para fazer uso da palavra. Bom dia. O bom dia ficou mais fraco agora, né? Bom dia. Bom dia. Muito bom, muito bom estar aqui. Bom dia a todos, a todas, a todes, que eu gosto agora de dizer em todas as minhas falas. Quero parabenizar essa organização, em especial ao reitor João Carlos Salles, meu amigo, companheiro e colega de tantas discussões e ações. A todo o pessoal da Bahia, da UFBA, que nos acolhe tão bem, é fantástico estar aqui, é uma energia maravilhosa e nós temos que sair daqui renovados, já estamos e temos que reproduzir tudo isso quando de volta aos nossos lugares. Eu quero também agradecer a essa organização desta mesa, professora Rayane, que é nossa pró-reitora de extensão e cultura, que está aqui com a equipe, com muitos estudantes da Unifesp, com os movimentos populares sociais também ligados à nossa universidade, que é a Universidade Federal de São Paulo e quero agradecer a Salete também por ter nos estimulado a organizar esta mesa. Ela também partiu essa ideia de uma reunião que fizemos na Unifesp com a presença do professor Boaventura e que nos estimula e nos estimulou a criarmos e nos organizarmos em torno da rede Sul-Sul que a reitora Márcia acaba de mencionar e que nós precisamos efetivamente organizar e atuar. Eu quero cumprimentar a Tamara também que é presidente da NPG, entidade da qual eu fui presidente também faz tempo e que muito nos estimula a continuarmos e fico muito orgulhosa de ver a nossa NPG tão aguerrida resistindo mas não só resistindo agindo. Eu quero também e agora eu faço um pequeno breve parênteses porque eu quero falar sobre a vida de um reitor ou de uma reitora. Alguém comentou o professor João Carlos saiu para resolver problemas. Eu quero falar brevemente como um exemplo apenas do que foi essa semana estamos ainda na quinta feira de manhã e eu quero só comentar o que foi esta semana para a reitora Soraya mas também para os outros demais reitores mas para mim particularmente. Segunda feira um estudante da Baixada Santista que é um campus da Unifesp chega a notícia de que um estudante negro que é do serviço social recebeu uma violência sem tamanho na rodoviária por ser negro. Ele foi tido como um pedinte mas mesmo assim isso nos deixa indignados da mesma forma e o estudante foi agredido brutalmente na rodoviária de Santos a partir dessa notícia fomos e tomamos as nossas ações providências para acolhê-lo para ampará-lo e fizemos uma nota fomos as autoridades chamadas e estamos atuando para dar todo o suporte psicológico para o e apoio ao nosso estudante terça-feira recebemos a notícia eu e mais alguns reitores de uma lei aprovada ninguém sabe como da onde por que nem mesmo no ministério da educação perguntamos uma leixa número 13 633 e essa lei cancelou recursos de algumas das nossas universidades entre as quais a UNB a UNIFESP para destinar para outros outras ações é ou direcionar esses recursos para outros outros programas de forma ao ferir a nossa autonomia ferir um princípio que é básico e fundamental para nós que é a discussão e a decisão sobre os orçamentos esse é um exemplo já tivemos muitos outros infelizmente quarta-feira que parecia o dia que não ia acabar ontem porque o dia começa bastante conturbado porém na parte da tarde tivemos a notícia de que professores da rede municipal apanharam vergonhosamente na frente da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo isso foi realmente um ato de brutalidade mais um e a noite tivemos a notícia deste assinte desta afronta deste absurdo que é o assassinato de uma mulher negra que ocorreu e que fere a todos nós todos nós indiscriminadamente não podemos nos calar não podemos nos não podemos deixar que isso tome conta de nossas de nossas cabeças de nossos corações das nossas ações nós temos que reagir vejo que nós estamos fiz um breve relato de três dias aqui isso sem contar com todas as ações diárias todos os dias desde 2014 que as universidades públicas federais vivem uma diminuição gradativa e principalmente a partir de 2017 e agora em 2018 um brutal uma brutal redução das verbas do financiamento para as nossas ações com qualidade nós estamos vendo a precarização do nosso trabalho de ensino pesquisa e extensão estamos lutando diariamente contra isso buscando nos posicionar atuar junto ao ministério da educação porém é o ministério do planejamento que coloca toda essa definição para a economia a economia do país ou é o ministério do planejamento e das ações econômicas que dita o que vai ser o ministério da educação e da ciência e tecnologia sem falar também na redução das verbas gradativamente da desmobilização da comunidade científica brasileira a partir de cortes que também ocorreram eu vejo que nós estamos em um ciclo nós finalizamos um ciclo ou melhor o ciclo foi interrompido com o impeachment da presidente Dilma em 2016 e aquele ciclo que foi interrompido gerou uma situação de caos que nós estamos vivendo em todos os setores do nosso país porém nós estamos iniciando um outro ciclo agora e este ciclo ele traz muitos desafios inclusive para as universidades no que diz respeito ao financiamento a busca de condições para que nós tenhamos a produção do conhecimento e a formação de pessoas com qualidade mas também ele traz a necessidade de lutarmos para defendermos a coisa pública e as conquistas que nós tivemos ao longo de tantos tantos anos e tantas décadas é muito importante salientar que reitores reitoras não tem nenhum absolutamente nenhum problema em prestar contas para a sociedade sobre os recursos que nós recebemos nós fazemos isso todos os dias com os órgãos de controle a controladoria geral da união o tribunal de contas da união o ministério público federal nós produzimos relatórios todos os anos e felizmente que eu saiba todos os relatórios têm sido aprovados das nossas universidades federais o ato de arbitrariedade ocorrido com o reitor Jaime no final do ano passado com o reitor cancelier em Santa Catarina não tem a menor justificativa as nossas universidades estão abertas são transparentes atuam com transparência e não temos receio algum de prestar contas para a sociedade porque nós prezamos os recursos e a coisa pública nós somos os defensores da universidade pública brasileira junto com tantos outros que estão conosco nas nossas comunidades portanto os ataques que nós temos sofrido eles são injustificáveis a Unifesp e aí caminhando para o final queria fazer esse parênteses aqui também a Unifesp recebeu duas notícias extremamente constrangedoras para dizer o mínimo a primeira de que o custo do aluno da Unifesp era muito elevado segundo um estudo que foi feito sem a menor transparência sem critérios e sem considerar a pesquisa e a extensão fazendo um cálculo grosseiro do recurso que temos que é colocado que é investido que não é gasto investimento na folha de pagamento de inclusive aposentados pensionistas dividido grosseiramente pelo número de estudantes de graduação sem considerar todas as outras ações que nós temos o tempo todo isso tem sido objeto de muita discussão entre nós e como vamos atuar e mais recentemente também a afronta há um tremendo pesquisador que é o professor Elisaldo Carline que foi constrangido também a uma um depoimento foi levado a depor na Polícia Federal por apologia ao uso de drogas ele que estuda a maconha há 50 anos assim como outras drogas e estuda o uso medicinal da maconha e isso nos levou a uma série de atos e uma série de ações e o que eu quero deixar aqui ao final é que nós não podemos nos subestimar professor Boaventura nós vamos atuar nós não vamos desistir e mais nós vamos agir não vamos nos subestimar porque o ato a ação que ocorreu na UFMG levou a uma enorme organização em nosso país o ato que ocorreu a situação ocorrida com o professor Carline levou uma série de atuações de todos os pesquisadores entidades científicas inclusive internacionais o ato que ocorreu na UNB com a perseguição do professor que fez a disciplina levou desencadeou a que mais de 40 universidades oferecessem a mesma ou parecida disciplina atos em todo o país já estão ocorrendo hoje em razão do assassinato de Marielle já vários atos marcados papel das universidades e eu encerro com isso é que nós temos um sistema extremamente sofisticado são 63 universidades federais conectadas em forma de rede com uma mesma carreira com o mesmo sistema de execução orçamentária isto é poderosíssimo e é por isso que nós somos tão visados nós temos que lembrar desta desta força que nós temos então eu quero dizer que as universidades estão aqui para resistir também mas não só para resistir o momento é de resistir mas é também de reagir é de organizar e finalmente de transformar não nos subestimemos não não nos subestimemos nós temos condições de resistir reagir organizar e transformar muito obrigada bom dia para todos para todas fico muito feliz de estar aqui para mim é uma grande honra eu peço desculpas pelo meu portuñol daqui a pouco vou me cansar e vou virar diretamente para o espanhol vocês saibam aceitar para mim é um grande prazer estar aqui com a Tamara com Boaventura com a Márcia com a Soraya coordenados e quero que vocês saibam que estou aqui porque estou coordenando o próximo encontro do ensino superior da América Latina e do Caribe que vai se realizar na minha terra na minha universidade a Universidade Nacional de Córdoba a Universidade Nacional de Córdoba é muito antiga tem 405 anos e tem 125 mil alunos é uma universidade que está muito vinculada com a história da nossa terra da Argentina do Paraguai do Uruguai do Chile do que foi na época o virreinato do Rio de la Plata na história colonial dos nossos povos é muito famosa também porque faz 100 anos em junho de 1918 os nossos estudantes que na época eram somente mil eles tomaram a universidade e fizeram uma briga muito grande porque aquela era uma universidade das elites era uma universidade ao serviço do colonialismo e aí eles conseguiram mudar brigaram levou muito tempo a briga mas o o éxito foi muito breve porque o pouco as forças conservadoras voltaram a tomar conta da universidade argentina mas aquele pequeno ato refletiria logo no Chile Peru México Colômbia Venezuela América Hispânica toda pegou aquela luta dos estudantes que basicamente pediam uma universidade latino-americanista faz 100 anos os únicos que falavam de que tínhamos que ter um destino comum eram nossos estudantes da América Latina esta aqui é a história de 500 anos de colonialismo e de imperialismo e temos que ser críticos porque nesses 500 anos a universidade foi parte do projeto daquelas elites uma universidade que formou aqueles que dominavam os nossos povos vejam bem o espanhol quando ele chegava ele aguardava algumas décadas e logo logo criava uma universidade na cidade criou primeiro São Carlos no Peru logo no México Córdoba Santo Domingo Chuquisaca e aí onde eles criaram uma universidade hoje tem um país da América Hispânica já os portugueses vocês sabem não criaram nenhuma universidade na colônia todos foram estudar no Portugal Coimbra e o Brasil é um país único aí vocês veem quão importante é a universidade no futuro e no planejamento estratégico de um país América Latina tem tido na universidade um aliado das nossas elites mas também é verdade que temos tido muitos bons exemplos de universidades de governos de lutas populares que tem transformado essa universidade temos a universidade do Brasil a universidade do México da Argentina do Uruguai de Cuba em cada um dos nossos países somos 33 países incluindo o Caribe tem muitas experiências ricas poderosas mas o nosso sistema continua sendo um sistema totalmente desarticulado que não coopera e não se imagina ao serviço dos nossos povos esse colonialismo esse imperialismo continua nas nossas mentes e é aí que erradica o principal problema nessa estrutura social que continua reivindicando um patriarcado heterossexual branco e europeu e que nega a existência de qualquer variabilidade sobre esse paradigma no qual foi construída a nossa sociedade latino-americana por isso gosto de dizer que não existe nenhum futuro possível viável de prosperidade de bom viver como nós falamos no espanhol bom viver se não formos a pensar um futuro todos juntos na América Latina e no Caribe e além do mais não existe nenhum futuro para a América Latina se não for também com a ajuda do mundo do conhecimento do ensino superior do ensino básico da ciência da tecnologia e da inovação temos criado um sistema de ciência tecnologia e inovação que ao contrário do universitário é muito homogêneo na América Latina toda o CNPQ é muito parecido do CONICET do CONACIT do CONICIT aí é onde você vai e encontra o mesmo sistema científico construído esse sistema acreditando como parte desse colonialismo que nós aportamos o recurso humano mas que a inteligência a solução essa vem do norte e que são eles que tem a solução para os nossos problemas o antigo paradigma do desenvolvimento da pós-guerra do nosso mundo que imagina um futuro muito ruim para a América Latina e o Caribe vocês sabem faz no ano na década dos 90 a Unesco chamou o mundo todo a discutir qual seria o futuro da universidade vocês sabem por quê? porque existiu uma briga no norte na Europa entre dois modelos um modelo que imagina que o ensino superior é um serviço é como a internet é como um seguro do carro é uma prestação que alguém tem que brindar para o outro e existe uma outra cultura que imagina que o ensino superior é como o ensino básico como a saúde como a segurança é um direito essa luta que se vive levou a que hoje os nossos países tenham uma forte pressão para que a regulação internacional do ensino superior não se faça mais no ministério da educação se faça na organização mundial de comércio e já tem acontecido que um país da América Latina tenha aceitado colocar nos seus acordos comerciais o ensino superior como um serviço a mais imaginem vocês que terrível seria se não se aceitasse que o ensino superior é um direito dos nossos cidadãos naquele momento então a América Latina fez seu primeiro encontro de reitoras e reitores na cidade de La Habana e aquilo foi muito importante porque a América Latina foi ao encontro mundial no ano 98 defendendo a ideia de que a universidade o ensino superior era um direito passaram 10 anos no ano 2009 se fez o segundo encontro mundial e aí a América Latina fez mais do que isso a América Latina diz o ensino superior é um direito humano universal é um bem público e social portanto é uma responsabilidade dos Estados e nós conseguimos a América Latina evitar que a Unesco dissesse como muitos países pretendiam de que o ensino superior era uma mercadoria que tinha que ser considerada como qualquer serviço a mais que nós recebemos passaram 10 anos e vamos fazer em Córdoba entre o dia 10 de junho e dia 15 de junho vamos fazer a terceira conferência regional de ensino superior da América Latina e do Caribe por quê? porque no ano 2020 a Unesco vai chamar para um terceiro encontro mundial que vai ter lugar em Paris e nós latino-americanos temos hoje uma situação muito diferente daquela que tivemos no ano 2008 quando se fez o encontro regional em Cartagena de Índia por isso que eu quero convidar cada um de vocês principalmente as reitoras os reitores para que cada um mobilice suas comunidades eu quero contar para vocês desde que eu fui designado no ano 2016 assim que eu acabava de deixar o reitorado o meu último ato acadêmico foi entregar o Dr. Honoris Causa a Boaventura lá em Córdoba aí eu larguei o reitorado quem pela primeira vez me chamou foi a Tamara a Tamara foi a primeira pessoa a NPG em nome da Tamara foi quem primeiro compreendeu a trascendência que vai ter este encontro por tanto nós ficamos discutindo tudo isso novas formas de mercantilização tem aparecido que nós nem imaginávamos universidade de milhões de estudantes universidades que não tem base nos nossos países mas que ficam sendo controladas nos Estados Unidos isso não tínhamos imaginado nunca universidades que tem lucro que vão na bolsa de Nova York repartem dividendos entre seus donos e nós aqui isolados cada um com seu problema cada país com sua realidade por isso queridos amigos a universidade tem tudo a ver com os movimentos sociais porque se os movimentos sociais são o motor da transformação desta América patriarcal esta América colonial esta América imperialista nós os universitários com muita pluralidade temos que ser uma ajuda um instrumento que leve a emancipação dos nossos povos e nós temos que aceitar que assim como o futuro dos nossos povos é um destino comum nós precisamos articular o nosso sistema de ensino superior para acabar com esta ideia de que nós somos formados na cooperação norte-sur e temos que passar realmente a construir um sistema de cooperação sul-sur e neste ponto neste ponto eu chamo especialmente aos reitores reitoras do Brasil do México e da Argentina pelo grau de desenvolvimento para que eles sejam os líderes de um processo generoso solidário como foi feito como foi feito na Europa no seu momento como foi feito na América do Norte na Ásia que mostre que nós universitários estamos aqui não mais para ser a elite de ninguém não mais para dominar ou para prestar contas aos dominadores estamos aqui para ser um instrumento de liberdade de prosperidade e de justiça para os nossos povos por isso amigos isso aqui é muito fácil de dizer mas é muito difícil de criar faz dez anos que a América Latina está tentando criar o que se chama Espacio Latino-Americano de Ensino Superior enlaces e não conseguimos porque a nossa própria incapacidade de cooperar nossa pretensão de dominar nossa pretensão de ser o chefe tem impossibilitado por isso Córdoba em junho espera todos vocês para discutir como vamos fazer isso queremos construir um plano de trabalho de dez anos entre 18 e 28 que seja capaz de transformar o nosso ensino superior eu espero cada um de vocês e espero também que cheguem lá com a alegria que precisa a construção de um movimento emancipatório como queriam aqueles jovens de Córdoba não somente cordobês não somente da Bahia não somente da Argentina nem do Brasil um movimento que tem que envolver a América Latina e o nosso Caribe sem isso nós não teremos nenhum futuro e temos que dar conta que somos o continente mais rico em recursos naturais mas somos o continente mais injusto somos o continente que tem menos guerras mas temos o continente mais violento com mais problemas interpersonais que temos grandes maiorias que estão invisibilizadas perseguidas e que na nossa universidade tem ainda uma dívida enorme com as mulheres com os índios com os afrodescendentes com as minorias sexuais e a nossa oportunidade de começar a refletir como podemos dar uma solução a esses problemas mas não isoladamente mas em forma solidária e conjunta muito obrigado e a minha solidariedade para com todos os problemas que vocês brasileiros estão sofrindo como nós também agora convidamos o professor Boaventura para fazer aqui a sua fala de encerramento aqui dessa mesa porque na sequência nós temos uma outra mesa que vai estar debatendo ao mesmo tempo espera disso não, eu só queria dar algumas palavras eu estou tão entusiasmado com estas intervenções que eu acho que nós devemos tomar sermos muitos concretos eu vou-vos propor só do que eu ouvi aqui o que nós vamos fazer para resistir vimos das nossas forças mulheres e homens maravilhosos que estão nas piores condições digamos institucionais porque são hostis estão a tentar fazer o seu melhor a primeira é esta nós temos de ter consciência de que somos muitos mas que não somos uma multidão estamos organizados temos objetivos temos ideias e essas ideias têm que ser as nossas o norte global está esgotado de ideias não vão pedir nenhuma ideia nova às universidades da Europa ou dos Estados Unidos eles usam os nossos estudantes para extrair ideias novas que depois transformam em artigos eu tenho uma experiência muito forte nisso porque a minha vida tem sido a passar quatro, cinco meses por ano nos Estados Unidos e vejo que também foi vítima dessa situação e vejo que realmente a novidade a criatividade esta ideia de que somos capazes de fazer ciência que é objetiva mas não é neutra sabemos de que lado estamos do lado dos oprimidos do lado daqueles que são excluídos da discriminação do capitalismo do colonialismo e do patriarcado isso é novo e o Tamarito acaba-nos de entusiasmar exatamente e eu vou estar e vamos aqui todos estar em Córdoba preparando esse encontro mundial mas com uma voz nova a voz que vai daqui e essa voz está a ser concretizada de várias formas primeiro nós vamos aqui criar realmente está a ser criada a Universidade Sul Sul eu quero que a todos em breve e todos aqueles nós vamos ter uma página já tem um documento que circula por aí mas nós vamos ter uma página onde as Universidades vão poder começar a mostrar o que estão a fazer a pedir apoio quando é necessário a consultarem-se quando é necessário nós queríamos criar uma rede dos antigos alunos das nossas Universidades Públicas para que esses alunos possam manter uma fidelidade porque quando somos vítimas de um ataque a rede está montada para que os nossos estudantes imediatamente venham em nosso favor isso é fundamental e nós vamos fazê-lo é uma das minhas propostas para Córdoba a rede Sul Sul que começámos a lançar em Brasília e que vamos continuar com várias sessões aqui na Unifesp e em todo o país também no Sul da Bahia onde estava o Nau Mar querido amigo nós vamos obviamente fazer muito para que essa rede seja eficaz precisamos de algum financiamento é certo não é fácil mas se houver boa vontade a gente chega lá a segunda ideia é que como dizia a Márcia e eu realmente estou totalmente de acordo com ela nós estamos de facto ainda um pouco a levitar na sociedade nós não temos ainda aliados que deem a vida digamos assim metaforicamente por nós porque a universidade esteve muito distante dos seus cotidianos mas vamos ter que fazer essa imersão como é que ela se faz? ela se faz não apenas organizativamente mas epistemologicamente isto é com técnicas de conhecimento com teorias de conhecimento novo aquilo que eu chamo é ecologia de saberes eu estava no outro dia no assentamento de São Bernardo do Campo com o MTSD estava lá e soube que havia trans que são vítimas de violência policial que são vítimas e não têm tratamento nem médico nem psicológico falei à Soraya a Soraya imediatamente me disse temos aqui um programa que precisamente nós podemos ir acionar imediatamente para poder apoiar as trans no assentamento nessa tarde eu comuniquei a elas exatamente o que íamos fazer e o que a reitora da Unifesp estava preparada a fazer e estava preparada na semana depois de uma grande teórica grande amiga e grande colega Judith Butler ter sido convidada por ela insultada pelo movimento Brasil Livre ou que coisa é essa pois bem essa é a grande mensagem que ela deu e mais disse-me uma coisa eles certamente querem uma biblioteca boa aventura seja o emissário da Unifesp e diga no assentamento que a partir de agora se eles quiserem construir uma biblioteca a Unifesp tem uma editora e pode levar livros e mandar livros para lá foi ou não agora bem não estou a mentir portanto é isto que a gente tem que fazer e também é aqui várias universidades deste país e a UNB e a Unifesp não é por acaso estamos a celebrar convénios entre a Universidade Popular dos Movimentos Sociais e a Universidade para quê? para vocês muitos de vós nem sabereis o que é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais foi criada em 2003 por nós no Fórum Social Mundial para pôr o conhecimento académico em contato com o conhecimento popular o conhecimento das universidades com o conhecimento das organizações das lutas sociais o que nós chamamos o conhecimento nascido na luta é isso que a universidade não tem porque a universidade é normalmente só ensina o conhecimento dos vencedores não ensina o conhecimento dos vencidos e esses são muitos portanto eu aqui incito mais reitores a fazerem convénios é tão fácil nós temos uma página temos ali dois jovens maravilhosos que é o Lucas e o Fábio que nos ajudam na nossa página está ali a Norma está ali a Salete também minhas companheiras é muito fácil é um convênio e nós temos um modelo que não é rígido para organizar dois dias a Rayane já organizou uma connosco maravilhosa as oficinas com académicos e movimentos sociais e tomem nota os participantes um terço são académicos e dois terços são líderes de movimentos sociais e organizações estão a ver portanto tomem nota nisso a terceira medida é esta é que nós vamos tentar de facto articular de uma maneira mais forte e vamos repetir isso certamente em Córdoba as universidades convencionais com as outras universidades que existem neste continente somos universidades comunitárias uma especificidade brasileira mas as universidades populares nós temos muitas universidades populares eu tenho estado em várias a Unitierra dos Zapatistas em São Cristóvão em Las Casas a Malta Oásia em Quito a Universidade Transumante na Argentina a Escola Florestan Fernandes em São Paulo nós temos muitas a Universidade Intercultural Indígena de Popaiã nós temos muitas universidades populares elas algumas delas estão a ser conhecidas pelo Estado temos três universidades indígenas na Bolívia essas oficiais uma Aymara outra Quechua e outra Guarani portanto a riqueza do mundo universitário é extraordinário e nós com o apoio extraordinário da Claxo cujo secretário-geral meu querido amigo está aqui Pablo Gentili vamos em novembro na Assembleia Geral da Claxo vamos criar o primeiro fórum das universidades populares neste continente e a ideia é exatamente a ideia é exatamente convidar reitores progressistas para estarem no fórum eles vão aprender com as universidades populares as universidades populares vão aprender com eles eles têm cursos que as universidades convencionais nunca dão guarda indígena por exemplo na universidade como é que se forma um guarda indígena porque os territórios indígenas são de guardas mas não é polícia militar obviamente não é não é academia militar é outra coisa portanto há um campo enorme deste sentido de conhecimento universitário mais amplo que nós temos que resgatar e esta é a especificidade deste continente da qual todos nós todas nós estamos muito orgulhosos agradecemos aqui aos membros da mesa e convidamos então para que os membros da próxima mesa já se coloquem aqui para a gente dar continuidade a essa reflexão que tem aqui como papel ser um centro de mobilização de força e resistência para as nossas próximas atividades obrigada eu gostaria de sediar este fórum que administra uma universidade popular eu estou muito bom a mesa eu preciso sair que eu estou com outro compromisso ótimo pessoal pessoal nós vamos chamar imediatamente a próxima mesa eu sei que muita gente quer autógrafos do professor Boaventura falar com ele e eu bom eu queria chamar aqui a mesa a professora Algami que é decana de extensão da UNB nós vamos vai nos ajudar aqui na facilitação da mesa quero chamar também a professora reitora da Universidade Federal de Alagoas Maria Valéria Costa aqui para a mesa professor Pablo Gentili que preside a Claxo a Flaxo também pela União Nacional dos Estudantes se tiver aqui a presidente Mariana Dias da UNE pela OCLAI Organização Continental Latino-Americana de Estudantes a Mirta ou quem estiver representando a OCLAI também pode se aproximar para tomar assento à mesa professor Jaime Ramírez reitor da Universidade Federal de Minas Gerais também Salete Salete Olha só gente nós pedimos as pessoas para tomarem assento novamente a representação estudantil assim que chegar ou se estiver presente pode por favor subir também para a mesa tanto pela OCLAI Organização Continental Latino-Americana de Estudantes como pela UNE União Nacional dos Estudantes Antes de passar a palavra para a professora Algami que vai fazer a coordenação e a facilitação dessa mesa eu queria dizer em nome da Flaxo em nome do coletivo amplo mundial que hoje participa da Universidade Popular dos Movimentos Sociais que muitas das ideias que foram aqui formuladas e apresentadas pelo professor Boaventura e os anteriores componentes da mesa já estão em atividade e inclusive essa mesa é fruto dela Rafael Oclai pode subir e elas estão materializadas nessa rede Sul-Sul nós estamos distribuindo o material quem não tiver pegado tem o material aqui na frente com contato a rede Sul-Sul resumidamente enquanto as pessoas se acalmam sentam para prosseguimento da mesa é um movimento que nasceu nessa esteira das quase duas décadas desde o primeiro fórum social mundial desde lá que nós viemos reinaugurando as nossas lutas as formas de construí-las temos acertos e erros investido todo o nosso esforço crítico e militante na construção de uma nova realidade social para o Sul do mundo e é nesse sentido que nós dizemos que optar pelo Sul não é uma questão geográfica mas uma questão de opção política cultural e ética por um campo de reflexão e ação coletiva portanto a construção dessa rede de reflexão formação e ação integradora tem sido herdeira deste processo está inspirada na prática de cultivo de uma ecologia de saberes dos povos do Sul e na promoção de uma tradução intercultural entre estes saberes tudo aquilo que nós estudantes professores mulheres jovens negros indígenas artistas sindicalistas camponeses sem terra sem teto homossexuais uma ampla diversidade de setores em luta produzimos nos nossos espaços pode e deve interagir e é isso que a rede sul-sul é isso que o professor Boventura levantou aqui o encontro do saber acadêmico com o saber dos povos desfazer essas fronteiras por esse encontro tão urgente e necessário e é nesse sentido que nós chamamos para que venham somar com a gente nessa iniciativa integradora de construir uma grande rede de pensadores lutadores e construtores de uma contra-hegemonia que vem do sul uma plataforma de atuação emancipatória e vários articuladores se encontram aqui presentes não só os representantes das universidades como os representantes também dos movimentos que aqui se encontram vou passar para a professora Algami que vai fazer a facilitação dessa mesa bom dia a todas e todos quero saudar a cada um dos homens e mulheres que participam desse espaço de debate tão importante para nós da educação superior mas eu diria para nós que somos povos oprimidos que vivemos em uma sociedade de desiguais e que não concordamos com isso não naturalizamos esse entendimento e queremos uma universidade verdadeiramente democrática popular inclusiva que é possível a medida que a gente lance as bases e trabalhe na perspectiva de construção de uma sociedade justa onde de fato caibam todos e todas quero cumprimentar todos os meus colegas da mesa e dizer da alegria nossa da Universidade de Brasília que tivemos ainda há pouco a professora Márcia nossa reitora aqui afirmando o compromisso da nossa universidade com a construção da rede Sul-Sul da construção de fato de uma escola de uma educação superior que seja democrática nesse sentido eu queria destacar que pensar uma universidade democrática é como já foi dito na mesa anterior é pensar uma universidade onde a formação acadêmica ela trabalhe tanto na linha da formação técnica porque ela é fundamental mas de uma estética e de uma ética comprometida com os interesses da sociedade nesse contexto como pró-reitora de extensão eu penso que é fundamental a gente destacar qual é o papel da extensão universitária na consolidação de uma educação superior verdadeiramente democrática e aí eu queria destacar alguns elementos um primeiro deles diz respeito a esse conceito de democracia porque é por meio da extensão que nós para além de termos uma universidade que abre as portas para que parcelas da população historicamente alijadas do direito à educação superior possam adentrar a universidade nós fazemos um movimento no sentido da universidade se aproximar daquela parcela maior que não pode adentrar a esse espaço mas aí o cuidado que nós temos que ter é que esse movimento que a universidade faz de ir à sociedade de dialogar com a sociedade não pode ser um movimento de estender a universidade que sabe para aqueles que não sabem que é um cuidado que tanto Boaventura chama atenção quanto o professor Paulo Freire já destacava nós temos que estar no diálogo com a sociedade compreendendo que aprendemos e sabemos com todos e com aqueles com os quais convivemos a dimensão democrática também se dá à medida que a gente rompe com a fragmentação do conhecimento que a gente rompe com a lógica de que a aprendizagem se dá apenas no espaço de sala de aula as atividades de extensão elas inauguram um novo conceito de espaços de aprendizagem para além dos muros das nossas universidades uma aprendizagem que se dá na rua que se dá na escola que se dá na praça que se dá no movimento rural na interlocução com os diferentes grupos sociais com quem nós temos muito a aprender e que na rede sul-sul a partir da consolidação do fórum nós teremos a oportunidade de encaminhar concretamente a troca de saberes mas eu diria que a extensão também ela propicia que a gente coloque em movimento o tripé do ensino e pesquisa quando ela possibilita é por meio da extensão que nós temos a possibilidade de perguntar a serviço de quem a serviço de que está o conhecimento que é produzido em nossas universidades é a extensão que tem essa dimensão interrogativa e essa dimensão que agrega a outra dimensão que é a dimensão ética do conhecimento que nós produzimos mas a extensão também oportuniza espaços como esses que nós vivenciamos o espaço do grande debate acerca de tudo que produzimos e de tudo que queremos construir mas para além da reflexão também o agir a perspectiva de intervenção na realidade como destacou a professora Soraya precisamos pensar precisamos refletir mas temos que agir no sentido de mudar essa realidade e por último eu quero dizer é pela extensão que nós faltamos todos aqueles temas que afligem aqueles que querem um mundo melhor uma sociedade justa que são os que dizem respeito a discriminação a negação de direitos a tudo que gera violência no mundo que nós vivemos é nesse contexto que nós na Universidade de Brasília sob a batuta da professora Márcia lançamos neste ano a construção e o trabalho em torno de uma UNB mais humana e penso que esse é o desafio que nós precisamos assumir com a consolidação da rede Sul-Sul uma universidade mais humana que respeita a diversidade que reconhece o valor da diversidade que nega as intolerâncias que rejeita a discriminação é uma universidade que se coloca na perspectiva contra-hegemônica de saberes construídos a partir de nós com aqueles que passam por situações muito similares porque certamente como disse a nossa reitora nós temos muito a produzir e a construir nós seremos de fato sujeitos dos nossos destinos se a gente se irmanar porque não será dos setores que hegemonizaram historicamente o conhecimento que nós encontraremos a resposta para os nossos problemas então é nesse sentido que a gente quer saudar essa mesa e dizer colocar mais em pauta o movimento que de defesa das nossas universidades e de construção de uma sociedade melhor e aí eu quero saudar o professor Jaime Ramirez a Maria Valéria Costa da UFAO saudar o professor Pablo Gentili esse militante histórico da educação pública da luta do povo que trabalha e o Rafael que acabou de sair mas que está aqui representando a Oclai muito obrigada vou passar então imediatamente a palavra ao professor Jaime Ramirez da UFMG bom dia a todas e a todos é uma grande satisfação poder vir ao estado da Bahia em particular estar aqui na Universidade Federal da Bahia queria agradecer a hospitalidade cumprimentar o professor João Carlos nosso anfitrião e todo o seu staff pela acolhida todas as instituições que organizam esse importante evento eu eu quero o tempo que eu vou gastar eu queria explorar três aspectos eu vou iniciar discutindo um pouco o princípio da educação como um bem público e a partir daí eu vou discorrer sobre aspectos relativos aos conceitos de inclusão desafio que nós temos na realidade brasileira questão da diversidade e da qualidade e sobre esse tripé o papel na opinião de um cidadão que eu vou me colocar e também como um reitor a universidade e a educação no contexto da resistência nesse momento complexo que o nosso país passa o princípio da educação como bem público direito social e dever do Estado eu quero de início e de pronto colocar que esse princípio ele rechaça ele exclui a ideia da educação como uma mercadoria e todos os processos mercantilistas que vem ganhando força e amplitude nas últimas décadas e não tenhamos a ilusão há reitores que já compartilham do ideal de que talvez a universidade não precise ser pública que ela pode ser privatizada uma educação mercadoria ela não poderia ela não tem como ser democrática na nossa opinião pois ela só seria acessível àqueles que podem comprar se ela for uma mercadoria num país como o Brasil cuja maioria da população é pobre a população de baixa renda portanto ela só vai poder pagar na melhor das hipóteses por uma educação mercadoria pobre e de baixa qualidade daí de pronto vem a importância de termos a compreensão e defendermos o princípio de que a educação ela não pode em nenhum dos níveis ser considerado como uma mercadoria a educação mercadoria ela tem compromisso apenas com o lucro a educação bem público ela tem compromisso com os indivíduos com a sociedade e com o país quando ela não é compreendida como bem público a educação atende prioritariamente ao indivíduo e aos seus interesses exclusivos neste caso a qualidade ela sempre vai estar determinada por significados marcadamente operacionais e instrumentais e não por valores sociais e voltados para o bem comum a qualidade tem uma irrecusável dimensão social e pública não há como nós termos universidades de qualidade se nós não tivermos atenção sobretudo como ela é mantida e onde ela está inserida e quais são os seus projetos que ela com os quais ela alcança a sociedade posto essa ideia da educação como um bem público eu vou discorrer brevemente sobre a inclusão no momento em que vivemos o papel e a realidade que hoje nós temos no Brasil e depois de falar sobre a inclusão eu vou destacar as outras duas dimensões que eu mencionei de diversidade e de qualidade uma sociedade que produz excluídos pela pobreza pela violência pelo racismo analfabetismo desídia relativa a saúde educação segurança habitação e demais condições de vida que são dignas é uma sociedade fadada está sempre partida sempre em conflito cada vez mais intolerante preconceituosa e injusta exclusão sempre gera margem essa violência ruptura do tecido social a pobreza é possivelmente o mais importante fator de exclusão social e cultural a privação dos bens materiais e exclusão dos bens culturais tem sempre uma forte correlação entretanto eles podem apresentar distintos matizes no nosso país o passivo educacional é ainda maior que o econômico embora esses déficits também se interagem é ainda muito pequena a parcela da grande massa dos extratos mais desfavorecidos economicamente que conseguem fazer um longo e bom percurso escolar segundo dados do IBGE apenas 5% dos estudantes da educação superior no país hoje pertencem ao extrato que é considerado como classe média ou superior a maior parte no sentido contrário é de que ainda nas nossas instituições de ensino superior indistintamente da natureza jurídica pública ou privada a maior parte dos estudantes são de classe média ou superior a exclusão ela ainda se coloca de uma maneira preponderante temos a convicção de que o conhecimento ele é indispensável para a realização pessoal para o exercício profissional o fortalecimento econômico e desenvolvimento da nação sem incluir parcelas cada vez mais significativas da nossa sociedade independentemente da sua seu extrato econômico fica evidente que jamais teremos uma sociedade menos desigual e menos injusta o outro aspecto que eu queria abordar diz respeito à diversidade eu queria explorar o conceito de Ubuntu foi cunhado pelo filósofo africano Mongobi Ramos conhecer e respeitar a diversidade com isso incluir o outro e tão importante quanto incluir-se no outro é o aspecto central da filosofia dos povos de língua Bantum no dizer do filósofo Ubuntu são duas palavras em uma consta do prefixo Ubo e da raiz Newton um Ubo faz referência à ideia do ser em geral trata-se do ser antes de sua manifestação concreta existencial nesse sentido Ubo sempre se orienta para Newton Ubo e Newton constituem dois aspectos do ser como humanidade e como um todo indivisível portanto não há como tratar o indivíduo separado da sua comunidade da sua sociedade o conceito da diversidade da inclusão manifestam-se claramente no aforismo Bantum aspas Motoke Motocabato citado por Ramosi no ensaio Globalização e Ubuntu já citado diversas vezes pelo ilustre Souza Santos que nos antecedeu esse aforismo afirma que ser humano é afirmar a humanidade própria através do conhecimento da humanidade dos outros e sobre tal embasamento estabelecer relações humanas respeitosas sempre com eles e aqui eu quero dar um pequeno exemplo que nós tivemos a felicidade de implantar na UFMG que já foi um pouco discutido na mesa anterior de sempre procurar na sociedade os saberes que nós não temos dentro da academia mas mais do que isso de implementar cursos oficiais oficiais nas universidades dos saberes que são tradicionais aqueles saberes das nossas comunidades em que a universidade ainda não se aproximou e que agora eles são regulares e oferecidos para toda a comunidade da UFMG por meios de cursos regulares é esse o princípio da diversidade no sentido mais amplo de respeitar o ambiente respeitar a sociedade na qual nos inserimos manter essa interação seja por meio de cursos formais cursos de qualquer natureza de qualquer nível e trazer os saberes tradicionais para dentro da nossa instituição a filosofia um ponto portanto ela compreende e pratica a diversidade e a inclusão reconhecendo-se a si própria e os outros o direito de ser e mais só exercemos completamente nosso ser se este ser é reconhecido no outro e este outro a nós reconhece como ser humano para finalizar qualidade somente se diversidade e inclusão forem radicalmente e completamente realizadas uma determinada ação poderá ser definida como de qualidade a qualidade ela precisa ser adjetivada ela precisa ser qualificada no seu locus e no seu tempo esta qualidade ela nunca existirá na sua plenitude se os diversos não forem igualmente realizados integrados na universidade segundo a filosofia Ubuntu então com essas breves palavras eu queria indicar que na nossa experiência enquanto cidadão enquanto reitor da universidade federal de minas gerais inclusão diversidade e qualidade são os três pilares que se apresentam hoje para a universidade contemporânea a universidade do nosso tempo em momentos de conflito em momentos de radicalização da nossa idade resistir implica em reconhecer a inclusão a diversidade e a qualidade como pilares centrais na formulação das políticas das universidades públicas de ensino superior para encerrar eu queria agradecer mais uma vez ao João Carlos pelas palavras do início a todos em nome da UFMG se manifestaram no momento difícil que a instituição passou nas pessoas do seu reitor e da sua vice-reitora em dezembro passado e queria compartilhar com vocês duas coisas como cidadão e como reitor este é o último ato público que eu participo fora da UFMG antes de encerrar o meu mandato que será amanhã eu tenho muita honra de estar aqui enquanto cidadão porque este é o local aonde se de fato se discute o Brasil que nós queremos para amanhã mais do que isso eu vou compartilhar com vocês o que eu depus já no momento livre no momento depois em que se acabou a oitiva para a qual eu fui preso e levado coercitivamente primeiro esclarecer que nunca tinha sido intimado para testar qualquer esclarecimento sobre a ação que se colocou se tivesse sido como a professora Soraya muito colocou lá teríamos ido testar todos os esclarecimentos após a oitiva com a palavra livre eu disse apenas duas coisas que eu tinha certeza que os meus direitos individuais tinham sido violados e se tinha acontecido comigo poderia acontecer com qualquer um não porque eu sou melhor do que qualquer um da sociedade eu sou igual a todos mas porque era o reitor de uma instituição e na seguida eu afirmei não se prende ao FMG não se cala ao FMG ela nunca se dobrou e ela nunca vai se curvar ao arbítrio muito obrigado muito obrigado ao professor Jaime Ramirez passo imediatamente a palavra a professora Maria Valéria Costa da UFAL bom dia a todas e a todos cumprimentar os meus companheiros posso chamar reitores aqui presentes em primeiro lugar um ausente mas que a gente tem chamado também de comandante nosso que é quem comanda esta universidade que ele sempre diz do centro do universo que a Bahia é o centro do universo então e é sempre na Bahia que a gente se reencontra e que a esperança em tempos tão sombrios a gente revigora a esperança porque é a partir desse encontro de encontros como esse que a gente se fortalece para remar contra a maré sobreviver e ter forças para continuar o caminho de resistência e dar passos para frente para transformar essa triste realidade em que principalmente o Brasil está passando então cumprimentar e aí os meus companheiros né Jaime né pela sua quase despedida mas não vamos nos despedir porque os caminhos semelhantes sempre vamos nos cruzar as companheiras reitoras e o Boaventura estava falando nós somos um pouco mais de um terço né Márcia e Soraia são 63 reitores e reitoras a gente hoje está em torno de 27 éramos 21 é um pouco mais de um terço então é também uma satisfação machar ao lado das minhas companheiras Márcia e Soraia cumprimentar os demais membros da mesa o Sr. Paulo Ana Ana Presti Rafael e a Olga da UMB é e vou tratar já foi bastante contemplada nas falas né tanto do Jaime como da mesa anterior mas eu gostaria de tratar de dois assuntos da relevância a dois assuntos importantes porque passam as universidades e eles estão claro que entrelaçados penso que as universidades vêm tendo um ataque do ponto de vista do seu financiamento e da sua autonomia universitária então eles não estão não são duas coisas separadas fazem parte da mesma do mesmo caminho nós temos vivido desde 2014 um processo de subfinanciamento de desfinanciamento porque subfinanciamento do que é público sempre existiu na saúde na educação mas a gente vem sofrendo um processo de desfinanciamento e a partir de 2016 2017 2018 esse processo tem se aprofundado paralelo a isso e é importante que a gente diga que não é por acaso faz parte de uma lógica de que ao mesmo tempo o mercado privado da educação superior no Brasil tem se expandido com as suas articulações internacionais aqui no país e o FIES o financiamento estudantil tem sido uma grande forma de financiar esse mercado privado da educação superior no país o professor Roberto Ler que estava aqui é outro companheiro nosso reitor da UFRJ tem estudos nesse aspecto ele estuda com profundidade e ele vem mostrando do quanto de um bilhão de 2010 para o FIES ao ano passado em torno de 20 bilhões de recursos públicos destinados ao FIES enquanto que a gente vem tendo um subfinanciamento da Universidade Pública Brasileira então é a esta lógica que a gente está submetido e é isso que a autonomia financeira também vem nos atingindo e eu vou além dos já que Márcia colocou alguns pontos sobre a autonomia financeira eu vou recordar de dois também que são bastante recentes do final do ano passado um foi a centralização dos recursos para investimento 84% foi centralizado travamos uma luta e agora em torno de 50% dos recursos de investimento estão centralizados do MEC fere a autonomia universitária autonomia financeira das universidades porque nos nossos recursos centralizados a gente tem que ir ao MEC com o PIRES solicitar que recursos públicos da universidade sejam autorizados a serem gastos então isso fere a autonomia financeira da universidade o outro ataque que eu penso que também fere a autonomia universitária é que a recomposição da força de trabalho dentro da universidade que antes as pessoas professores técnicos se aposentavam a gente podia fazer concursos imediatos de reposição agora não desde o ano passado não a gente precisa também da autorização do governo federal para a recomposição da força de trabalho dentro das universidades então nos preocupa a gente já não tem ampliação de vagas na universidade novos concursos tanto para docentes como para técnicos e agora a autonomia de recomposição de vagas de aposentadorias ou por exoneração ou outro tipo a gente não perdeu também essa autonomia então na questão da autonomia universitária também que faz parte desse compósito de ataques à universidade os ataques à autonomia de cátedra à autonomia didática desde uma de uma de uma de um curso ou a grupos de pesquisa como aqui na própria UFBA nós acompanhamos assinamos abaixo-assinado contra a perseguição a uma professora aqui de um grupo de estudos feministas enfim então desde isso dessa situação há livres expressões de disciplinas como a gente já foi aqui mencionado e as 40 universidades essa reação muito muito importante essa reação da disciplina sobre o golpe em 2016 então essa 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 féria autonomia universitária a gente tem assistido também dentro das universidades é recentemente um debate organizado de movimentos de direita dentro da universidade com debates simultâneos então essa relação sul-sul e a nossa nova hegemonia essa contra hegemonia também a gente tem que fortalecer porque grupos de conservadores e de direita estão também com olhos dentro da universidade e se colocando no seio das universidades para fazer o contraponto ao pensamento crítico de que é caudatário às universidades públicas brasileiras então esse também eu penso que é um problema que a gente precisa enfrentar de forma coletiva enfim coloquei esses basicamente esses problemas temos que reagir sim a toda essa esse conservadorismo a esse ataque ao financiamento público incompleto dizendo que o Banco Mundial tem um documento do final do ano passado vocês todos nós acompanhamos com muita atenção que é um ajuste justo que é digo que é um ajuste sempre injusto que é ajuste estrutural tira direitos sociais e é regressivo do ponto de vista da classe trabalhadora mas o Banco Mundial recomendou a cobrança nas universidades para a saída da crise então é muito preocupante a mídia tem apontado o custo alto dos alunos e a gente tem discutido isso de que precisamos mostrar o contrário disso mas se encaminha e a saída que o documento ajuste justo dá para inclusive ele não é não é fiel aos dados de que por exemplo o Fona Praça fez uma pesquisa em 2014 e nós temos dentro das universidades 76% dos nossos estudantes recebem pertencem a famílias com renda per capita de até um e meio salário mínimo e eles dizem que não que a elite que está nas universidades então eles não não foram fiéis aos dados da pesquisa do Fona Praça e dizem e apontam os que não podem pagar tem que buscar o FIES é essa receita o receituário do Banco Mundial fortaleceu o FIES então é a lógica do capital financeiro é por dentro também da universidade pública e mostrado como saída para a crise das universidades a crise financeira das universidades então temos que estar bem atentos a esta realidade porque a lógica é uma lógica da resposta à crise é o ataque ao que é público especialmente à educação à saúde eu sou da frente nacional contra a privatização da saúde nós temos uma luta hercúlea porque o protagonismo está no setor privado neste governo e temos também buscado então por fim quero dizer antes fazer um convite a SBPC 2018 acontece em Alagoas todos e todas sintam-se convidados vai ser do dia 22 de julho ao dia 28 de julho então todos estão convidados para ir ao FAU e a Alagoas então dizer que nos 50 anos depois da passeata dos 100 mil depois do AI-5 em 1968 50 anos da passeata dos 100 mil estudantes nas ruas do Rio de Janeiro 100 anos de Córdoba que aqui já foi mencionado agora o Fórum Social Mundial que seja esse espaço seja uma esperança de nos fortalecermos para construir essa em processo sempre essa nova hegemonia necessária e que vou terminar com as palavras de Gramsci principalmente pelo ocorrido ontem de Marielle Franco que o sangue jorrado não seja uma que não nos intimide que nos fortaleça e ela hoje é um mártire já é e a gente siga firme e forte contra esses tempos sombrios de forma organizada e o Gramsci o Antônio Gramsci diz o seguinte e ele estava falando já na época que quebeirava o fascismo na Itália e ele disse o seguinte vou concluir com as frases do Gramsci instruí-vos porque teremos necessidade de toda vossa inteligência agitai-vos porque teremos necessidade de toda de todo o vosso entusiasmo organizai-vos porque teremos necessidade de toda a nossa força avante avante fórum social avante sul sul avante todos nós nessa luta muito obrigada muito obrigada professora Maria Valéria passe imediatamente para o professor Pablo Gentili da Flaxo Flaxo até a Fábio muito obrigado Gamir obrigado Ana companheiros e companheiras da mesa agradecer também a vocês a presença aqui a Universidade Federal da Bahia que nos acolhe de forma tão generosa tão solidária organizar esse tipo de evento sempre é muito difícil mas organizar eles numa universidade pública e nesse momento que está vivendo o país é ainda muito mais difícil por isso a Universidade Federal da Bahia merece todo o nosso reconhecimento e nosso agradecimento quero também agradecer a Flaxo a Universidade Popular dos Movimentos Sociais a ONV a Unifest a todas as organizações universidades instituições que promovem esse diálogo tão importante pela conjuntura que vive o país e a América Latina e também por um fato que vale a pena lembrar entender e para muitos provavelmente até conhecer que foi esse movimento de transformação universitária que começou a percorrer o mundo nascendo na Universidade de Córdoba da qual o professor Tamarit foi reitor mas que se espalhou rapidamente por todas as Américas mas inclusive para além da América Latina na Europa e inclusive na Ásia é curioso que um dos países onde menos esse ideário reformista de Córdoba se propagou foi no Brasil e isso também explica muitas coisas da história da Universidade Brasileira e também permite admirar muitas coisas da Universidade Brasileira porque o Brasil há 100 anos não tinha universidades pelo menos não tinha universidades como a de Córdoba que já há 100 anos quanto tinha Córdoba há 100 anos já a Córdoba o Brasil ainda não tinha universidades e Córdoba estava fazendo uma reforma numa universidade que já tinha 300 anos portanto é importante conhecer essa história das nossas universidades porque insisto não é para se punir ou se autorregar reclamar com uma visão negativa do Brasil dizer que há 100 anos não tinha universidade no Brasil é para entender melhor que o que aconteceu depois com a Universidade Brasileira e insisto inclusive também reconhecer os enormes méritos que tem o sistema público de educação superior que foi pioneiro e vanguarda em muitas das grandes empresas de avançada no campo da pesquisa científica da inovação que o Brasil com menos de 100 anos de história universitária agora o que foi ou o que aconteceu há 100 anos a primeira coisa que quando analisamos um processo como a reforma universitária de Córdoba de 1918 temos que entender que a história nunca avança de forma linear e também não avança como muitas vezes afirmamos por ciclos essa ideia de ciclos vem de outros campos do conhecimento em geral não da historiografia nem das ciências sociais críticas e tendem a pensar o desenvolvimento como um processo evolutivo e sequencial e a história não funciona nunca de forma tão organizada pelo contrário como Álvaro Garcia Lineira um grande intelectual latino-americano que hoje é vice-presidente da Bolívia diz a história sempre avança fazendo curvas indo e voltando avançando e retrocedendo e nesse sentido é interessante reconhecer que há 100 anos acontecia a reforma universitária de Córdoba e há 50 anos aconteceu o maio francês de 1968 portanto entender esses dois fenômenos nesse momento é extremamente interessante porque foram momentos marcantes na história do ensino superior no mundo inclusive podem nos ajudar a entender o que está acontecendo 50 ou 100 anos depois a primeira questão é que esses dois movimentos tanto a reforma do 18 quanto o maio francês foram movimentos de ruptura e de ruptura contra a ordem social que sustentava o modelo de desenvolvimento universitário eles foram foram vozes que se expandiram que se propagaram pelo mundo para tentar criar uma nova universidade para um novo tempo uma nova universidade para uma nova era para um novo momento e que se sustentava numa crítica muito radical no momento atual portanto tanto no maio de 68 quanto na reforma universitária de Córdoba a primeira coisa que vinha não era crítica a universidade sino a ordem social que sustentava o modelo de desenvolvimento da universidade no caso de Córdoba a ordem oligárquica uma ordem oligárquica que foi a base de sustentação do desenvolvimento histórico das nossas sociedades independentes Córdoba acontece há um pouco mais de 100 anos dos movimentos independentistas da independência de grande parte dos países da América Latina e também acontece num momento que também estavam acontecendo rupturas com a ordem instituída muito forte como a revolução russa de 1917 portanto havia a possibilidade de pensar no início do século XX que era possível e necessário instituir uma nova ordem social e que dentro dessa nova e essa nova ordem social devia também ter uma nova universidade e também o reconhecimento de que a universidade historicamente tinha sido muito funcional com essa velha ordem criar uma nova ordem significava destituir a velha ordem do seu poder e criar sobre os escombros dessa ordem destituída uma nova instituição universitária no maio de 68 era a ordem burguesa era a crise dos estados de bem-estar na pós-guerra e uma enorme desestabilização de algumas das promessas de bem-estar e de desenvolvimento econômico e social que tinham sido criadas no primeiro mundo para essa juventude que começava a ver que boa parte dessas promessas não era outra coisa que uma armadilha uma como se diz quando se comete um crime você inventa um argumento para não um álibi exatamente obrigado era um álibi aquelas vocês por favor leiam já devem ter leído muitas vezes mas releiam agora essas grandes frases essas metáforas do maio francês que eram e são ainda hoje extraordinárias debaixo dos paralelipípedos estão as praias era reconstruir aquilo que estava por debaixo das mentiras que a ordem burguesa tinha tentado impor e os grandes protagonistas eram os jovens dentro das universidades por outro lado tanto o maio francês quanto a reforma de Córdoba colocam uma relação direta entre conhecimento e poder havia uma arquitetura de saberes que era funcional a esse poder oligárquico ou a esse poder burguês e se pensávamos destituir o poder burguês e oligárquico da sua força era necessário também de construir os saberes que tinham dado de legitimidade a essa ordem burguesa ou essa ordem oligárquica por outro lado também tanto a reforma de Córdoba ainda que de uma forma periférica mas de forma muito mais clara o maio francês fazem uma relação para uma relação direta entre o poder colonial o conhecimento e a universidade em Córdoba isso era um pouco mais complexo e aparecia nas visões dos intérpretes da reforma mais críticos mais de esquerda mais socialistas mas de qualquer forma isso está claramente no maio francês como um elemento porque nós estávamos vivendo em 1917 e em 1918 e em 68 uma uma grande crise do colonialismo e também uma refundação das formas coloniais de exercício de poder nas nossas sociedades nas relações internacionais e também nas universidades mas de forma muito sintética quais foram as características fundamentais desses dois movimentos primeiro tiveram como grandes protagonistas os estudantes foram os estudantes os que saíram nas ruas e que os estudantes forneceram esses movimentos revolucionários de Córdoba e de Paris um enorme uma retórica uma narrativa muito jovem também o que apareceu aí era uma linguagem nova há uma frase da reforma universitária de Córdoba que é absolutamente extraordinária e lembra o que foi depois recuperado pelo situacionista que foi um dos movimentos do maio francês que é uma vergonha hoje realizamos ou conquistamos uma vergonha menos e ganhamos uma liberdade a mais a segunda questão o caráter político do conhecimento a terceira questão o caráter reprodutor da instituição universitária com relação a ordem instituída e o papel muitas vezes subalterno que tem a universidade com os poderes instituídos em quarto em quinto sexto lugar já não sei por onde vou a necessidade de que uma reforma das universidades uma transformação do modelo universitário não pode ser nunca uma transformação universitária num país senão que tem que ser no mundo tem que ser numa região uma visão internacionalista da transformação das universidades e por último o caráter fundamental que tinham os professores nessa tarefa os professores como os que sustentavam a velha ordem nesse sentido a personificação dos professores do poder colonial oligárquico burguês mas também os professores como a força a partir da qual surgem as ideias e as oportunidades para transformar o modelo universitário os professores como a força desinstituinte da universidade tradicional muito bem passaram-se 50 anos passaram-se 100 anos e passou meu tempo da apresentação e tenho apenas dois minutos o que poderíamos dizer que então tudo isso pode nos ajudar hoje a pensar a universidade agora bom a primeira pergunta que deveríamos fazer é que se a história não avança em linha reta não temos por que pensar que hoje a reforma universitária se há 100 anos tivemos um grande movimento revolucionário depois 50 anos depois outro grande movimento revolucionário progressista de esquerda socialista anarquista situacionista hoje vamos ter outro grande movimento de massas revolucionário porque a história nem sempre avança para frente muitas vezes avança para trás e de fato o que nós estamos observando hoje é que esse processo de reforma universitária não está sendo feito nos nossos países pelos movimentos de luta transformadores pela esquerda pelos movimentos democráticos e não muitas vezes pelos próprios setores ou sempre na América Latina particularmente pelos setores que pretendem destituir as universidades públicas latino-americanas daqueles grandes poderes que foram constituindo elas ao longo dessas últimas décadas de luta de transformação e de construção de uma institucionalidade como muito bem foi colocado aqui tem afirmado que a educação é um bem público social é uma responsabilidade do Estado e é um direito inalienável de todos os cidadãos e cidadãs portanto hoje a força dessa reforma é uma contra-reforma reacionária das nossas universidades tecnocráticas que também se pensa e é curioso também é uma forma que se pensava a reforma no ano de 1918 e 1968 como um grande movimento universal porque vivemos hoje um grande processo de transnacionalização e internacionalização das nossas universidades que muito pouco tem a ver com esse processo de internacionalização instituído em 1918 e se tem a ver muito mais de entender como falava o reitor Tamarit na mesa anterior a universidade como um serviço como um bem que pode se intercambiar no mercado e nesse sentido como uma instituição sujeita às regras da regulamentação do mercado mundial por exemplo da OMC agora para concluir o que nós temos que fazer nesse contexto primeiro resistir a uma questão que nós estamos vivenciando aqui o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais expressa e viveu na sua própria pele isso uma ofensiva que está se vivendo e que nós não podemos desconsiderar ou isolar casuisticamente em situações perdidas tem uma ofensiva violenta jurídica mas também violenta de violência física contra as nossas universidades cujo objetivo fundamental é promover propagar o medo ter medo do que dissemos do que ensinamos do que fazemos do que assinamos quando um reitor ou uma reitor tem medo de assinar um papel não governa mais a sua universidade quando ele começa a perguntar o que fazer não pode administrar uma universidade e as nossas universidades na América Latina a UFMG é uma instituição extremamente complexa o reitor tem que ter confiança tem que poder olhar tem que ter visão de futuro tem que pensar não pode estar olhando quem tem nas costas para ver se alguma coisa pode acontecer e ele vai ser punido vai ser execrado publicamente perante sua família seus amigos seus vizinhos sendo levado a força pela polícia por uma pura armação de um juiz corrupto de um procurador que precisa fama ou de uma polícia autoritária mas a direita não está jogando joguinho de criança não mata matou hoje mataram ontem ontem não apenas mataram brutalmente a Mariel Franco também deram porrada dura contra os professores e as professoras na cidade de São Paulo e essa mesma polícia que mata os jovens que hoje estão nas nossas universidades como falava também uma reitora na mesa anterior ontem no debate que estávamos organizando os argentinos ficavam absolutamente indignados com que na Argentina um jovem é assassinado por dia nós aqui temos mais de 20 e esses jovens antes não eram estudantes das nossas universidades e agora muitos deles são e ainda assim continuam matando eles com total impunidade isso gera medo desarticula desorganiza a luta portanto a primeira questão resistir e já termino a essa pedagogia do medo que está nos impondo pela força pela brutalidade da força segunda questão não cair na armadilha que está se gerindo nesse processo nessa nova ordem internacional de educação que interpreta a educação como um grande negócio e começa a colocar parámetros de bom funcionamento que nós muitas vezes aceitamos sem nenhuma crítica por exemplo publicar em inglês é mais importante que publicar em português eu nunca entendi por que ser citado por 4 ou 5 autores de um repositório digital que é constituído por uma grande empresa multinacional é muito mais importante que ser lido pelos moradores de uma favela para mim uma grande universidade é aquela que produz conhecimento que a sociedade se apropria e as nossas sociedades não se apropriam de conhecimentos que não chegam a ela ou que estão encriptados e que parecem pertencer aquilo que nós fazemos todos os dias um grupo de whatsapp assim trabalham e trabalhamos muitos os intelectuais mandamos um artigo e aparece aquela mensagem que aparece no whatsapp o seu whatsapp agora aparece está encriptado com um novo código ninguém pode ler ótimo ninguém pode entrar no meu whatsapp ninguém pode entrar no meu artigo ninguém pode ver nada então eu mando isso ninguém lê mas tem umas regras que parametrizam a quantidade de leitores que supostamente tem e citam o meu artigo e isso é utilizado hoje muitas vezes não apenas para reconhecer quem produz bem sino também para pagar mais a quem supostamente produz bem e consequentemente para punir a quem não produz segundo essas normas umas normas que são imperiais que são parte da nova reforma ou contra reforma antidemocrática tecnocrática das nossas universidades que devemos resistir e aí aparecemos nós cada vez que aparece o ranking das universidades para saber onde está a nossa universidade é um ranking mundial das universidades um ranking mundial que não considera nada não considera por exemplo que é muito difícil comparar a Universidade de Harvard com a Universidade Federal de Minas Gerais e não porque a Universidade Federal de Minas Gerais é pior que a Universidade de Harvard é porque é diferente e é diferente tem outros princípios outras normas tem outros valores e se hoje nas nossas universidades nós temos pela primeira vez na história desse país mais de 70% dos novos estudantes universitários vindo de primeira geração de estudantes alunas e alunos negros e negras campesinos jovens da classe trabalhadora esse é um mérito acadêmico vamos fazer o ranking da responsabilidade social das universidades e muitas universidades latino-americanas vão estar no primeiro lugar agora qual é o ranking prêmio Nobel medalha a filhas da matemática e citações em inglês só que em inglês falam algumas pessoas no mundo e não todas aliás no Brasil 80% dos artigos publicados em inglês são publicados por pessoas por autores que não podem lê-los porque nem eles mesmos falam inglês portanto chegamos ao absurdo que os artigos que se publicam não são lidos nem sequer pelos autores que apenas confiam no tradutor e o tradutor é pago por quem? pelas agências de financiamento público que começam a utilizar nossos recursos não para tornar público nosso conhecimento senão para privatizar nosso conhecimento mediante essas redes de punição da responsabilidade acadêmica e da transformação democrática das nossas universidades portanto o desafio é reconstruir uma nova reforma nesse novo século que se inicia recuperando a herança desses movimentos extraordinários que foram a reforma de Córdoba e o Maio francês e para isso precisamos fazer muitos mais eventos como esses e precisamos muitas mais universidades como as que temos no Brasil e na América Latina muito obrigado Rafael representando a OCLAY organização continental latino-americana de caribenha de estudantes homem de uma república livre acabamos de romper a última corrente que em pleno século XX nos atava a antiga dominação monárquica e monástica resolvemos chamar todas as coisas pelos nomes que tem Córdoba se redime a partir de hoje contamos para o país uma vergonha a menos e uma liberdade a mais as dores que ficam são as liberdades que faltam bom dia ou boa tarde a todos e todas esse pequeno trecho que eu li é uma parte do primeiro parágrafo manifesto liminar de Córdoba e simboliza muito do que foi naquele momento em 1918 o símbolo o símbolo da ocupação da Universidade de Córdoba o lançamento do manifesto e da própria reforma da Universidade de Córdoba ou seja um rompimento de correntes um rompimento de cadeias então que aconteceu há 100 anos hoje ainda hoje inspira o movimento estudantil latino-americano brasileiro latino-americano ao CLAI mesmo a organização que eu represento se fundou há 52 anos atrás muito inspirada por essa movimentação por essa esse primeiro grito latino-americano dos estudantes em Córdoba e de lá pra cá o manifesto de Córdoba as bandeiras levantadas pelos estudantes de 1918 permanecem muito atuais em muitos países como o Brasil por exemplo com o governo a autonomia o acesso universal ainda é um desafio a se conquistar né é um desafio a se avançar enquanto em outros países nesses quesitos em outros já houve um avanço muito significativo né no Uruguai na Argentina onde há um acesso universal apesar de haver problemas também em outros mas há este acesso em Cuba que também sofreu influência direta da reforma universitária de Córdoba né e apesar da necessidade também da continuidade desses avanços da continuidade do levantamento dessas bandeiras nós avançamos também em alguns pontos né o próprio nesses últimos anos no Brasil o crescimento que a gente teve das universidades e a ascensão que a gente teve de estudantes de jovens mais pobres jovens negros indígenas à universidade pública gratuita isso por si só já é uma revolução dentro da universidade né um avanço muito significativo porém ou seja o aumento das matrículas aconteceu acho que antes de 2012 nós tínhamos cerca de 3 milhões e meio de estudantes universitários no Brasil hoje temos cerca de 8 milhões um avanço significativo e com isso é com isso também se debate muita qualidade desse crescimento né porque hoje no Brasil a maior parte dos estudantes no ensino superior estão nas universidades privadas muito por causa muito devido a políticas de acesso importantes inclusive e o próprio movimento estudantil defende defendeu como o praune como o que é mas também ao mesmo tempo sempre defendemos muito critérios de qualidade de fiscalização de fiscalização dessa qualidade que hoje ainda estão muito atuais ou seja a gente ainda bate em cima de um debate necessário dentro do congresso nacional que é da regulamentação das universidades privadas através da criação do ensaio do instituto nacional para a regulamentação justamente de fiscalização das universidades privadas ou seja não é possível nós ainda temos universidades que dão aulas online de anatomia por exemplo chega a ser irrisível mesmo então de fato a qualidade nas universidades privadas principalmente nas universidades privadas é uma bandeira levantada pelo movimento antigo com muita força principalmente porque com essa a partir principalmente nesses últimos anos a partir da crise de 2008 uma tentativa de recuperação de capital nos mercados também houve uma ofensiva ainda maior do mercado financeiro de seus atores como o Banco Mundial sobre a educação superior a gente via que como foi falado antes uma ameaça direta na nossa universidade pública é o conceito de universidade pública que a gente tem uma universidade pública de atleta de qualidade ou enfim como alinhada pela última conferência regional e mundial de educação superior ou a educação com bem público social diretor universal e dever do estado que ano passado através do documento que a professora citou aqui antes um ajuste justo segundo o Banco Mundial acaba sugerindo o fim da gratuidade nas universidades públicas brasileiras isso não foi uma sugestão que aconteceu somente aqui no Brasil mas acontece em diversos países do mundo como de fato uma onda um avanço sobre o ensino superior sobre essa parcela esse segmento do mercado segundo a visão do mercado financeiro que gera muito pode gerar muito mais lucro não à toa que a universidade pública no Brasil e fora do Brasil sofre recortes orçamentários as perseguições aqui como a própria UFMG o reitor Jaime falou agora há pouco a perseguição que a UFMG sofre a perseguição que sofreu a UFSC um caso lamentável que tivemos na UFSC e enfim essa perseguição a universidade através dessas ferramentas através dos ataques do Banco Mundial não são por pouco mas fazem parte de um projeto Darcy Ribeiro mesmo falava que a crise na educação não é uma crise senão um projeto e é um projeto focado fortemente hoje pelo mercado financeiro ano passado mesmo o Banco em maio do ano passado o Banco Mundial lança um documento intitulado uma encruzilhada a educação superior na América Latina e Caribe em espanhol o nome do documento é Momento Decisivo porque de fato nesse único ponto eu concordo que nós tivemos Momento Decisivo Momento Decisivo porque esse ataque do Banco Mundial se dá de distintas formas o ataque do mercado financeiro se dá de distintas formas e esse documento eu li e reli ele a segunda vez mais recentemente para realmente entender sendo aquilo que eu estava lendo mesmo porque chega a ser asqueroso inclusive um elemento que ele de qualidade que o Banco Mundial coloca ou seja do rebaixamento da qualidade quando entra um estudante que não está preparado por não ter uma educação prévia preparada no ensino superior por não ter condições financeiras para isso ou seja o estudante pobre que conecta uma suposta falta de capacidade cognitiva ao que rebaixaria a qualidade da universidade ou seja mais ou menos essa linha do documento do Banco Mundial que foi lançado no ano passado ou seja a mesma linha que segue por exemplo o sindicato das mantenedoras da educação superior no Brasil a semestre que no passado em setembro se não me engano lançou um documento com essa mesma linha um documento que deve ser apresentado também na Cres de 2018 pelas universidades privadas que está correndo por dentro do congresso nacional se articulando com os representantes do mercado das universidades privadas no mercado financeiro que é justamente a sugestão do Pina Gratulidade que é a sugestão do crédito educativo enfim essa linha esse avanço no mercado financeiro que hoje a gente enfrenta e um interesse um projeto que se se apresenta também através de um interesse estrangeiro um interesse de imposição de um projeto estrangeiro sobre a nossa educação não é à toa que hoje se formam cada vez maiores conglomerados de educação superior privada no Brasil o grupo Lauriat por exemplo é um exemplo disso a recente tentativa de unificação do grupo Próton a Anguera é outro exemplo disso de fato o maior monopólio de educação superior privada no mundo está localizado na América Latina então é uma grande ameaça apesar disso apesar de termos também um movimento educacional na América Latina muito forte muito avançado e tem capacidade de influenciar assim como influenciou na última conferência mundial de educação superior ainda assim há tentativas de imposição de projeto externo de projeto estranho ao que a gente acredita que deve ser o projeto da educação superior no Brasil e na América Latina a educação superior conectada ligada à soberania e à autodeterminação dos povos da educação superior conectada a um projeto de indução do desenvolvimento das nações de integração da região é justamente isso que falava o professor Tamari antes sobre o enlace o espaço latino-americano e caribeno de educação superior um espaço que através da UCLAY o movimento estudantil também compõe e debate acompanha que é que tem o objetivo de justamente buscar a integração educacional científica tecnológica cultural entre as universidades entre as distintas universidades a promoção de intercâmbio pessoal intercâmbio acadêmico intercâmbio científico também ou seja a criação de um projeto latino-americano ao contrário do que alguns atores apoiados pelo mercado financeiro tentam realizar que é transportar por exemplo um plano bolonha transportar um modelo estadunidense de universidade que tem sido imposto aos nossos países desde muito tempo aqui no Brasil desde a primeira tentativa de reforma universitária em 68 do setor mais conservador da sociedade brasileira em 68 que é a aplicação desse modelo estadunidense no final da década de 90 que é o plano bolonha na América na Europa ou seja a redução de grade a redução da qualidade e adaptação da universidade nos cursos às necessidades do mercado às necessidades de reposição de mão de obra rápida ligeira chamada diversificação institucional por exemplo é uma ferramenta disso ou seja para finalizar que o meu tempo já se está indo todos esses desafios que nós enfrentamos hoje com a tentativa de avanço do mercado financeiro sobre nossa educação e portanto sobre nosso projeto de soberania não é não é à toa não é como eu falo não é não é coincidência é como falei antes também um projeto aplicado sobre os nossos países com a intenção de reter o crescimento e desenvolvimento econômico social dos nossos países a própria Minocional dos Estudentes agora recentemente edita dois projetos de diálogo com as universidades públicas e privadas a reativação da nossa campanha de educação não é mercadoria nas universidades privadas é debater na qualidade no ensino superior privado e a manutenção e o avanço da qualidade do super privado e o resgate de uma caravana que a Uni impulsou na década de 60 e 61 que é a Uni volante a gente deve percorrer nos próximos meses universidades de todo o Brasil de todas as regiões do Brasil promovendo esse debate sobre a atual situação da educação no marco de centenário de Córdoba e os rumos da educação superior principalmente nesse período de recortes de orçamentários e de direitos que a gente vive a indefesa da universidade ou seja da educação superior como bem público social direito humano universal e direito do estado é o que está posto ao movimento estudantil brasileiro e latino-americano a gente deve realizar algumas atividades agora prévias ao centenário de Córdoba e prévias à crise inclusive convidar as outras universidades e atores no Brasil e fora que é o que estamos realizando convidar a tecnologia das universidades que estão presentes aqui para a gente poder promover esse debate da universidade que a gente quer a necessidade de ocupar esses espaços de debate ocupar esses espaços como a própria Conferência Regional de Educação Superior para promover esse debate é essencial a crise 2018 é simplesmente o debate mais importante da educação superior na década da década em nosso continente vai reunir os diversos atores da educação na América Latina como falava antes o professor Tamarino e de fato nós precisamos ocupar esse espaço precisamos ocupar as universidades também promover esses debates ou seja qual que é a atualidade da educação na América Latina qual que é a atualidade das bandeiras do centenário das bandeiras da reforma universitária de Córdoba no marco dos 100 anos desse processo acho que é isso e agradecer muito ao convite aqui pela pela classe pelas organizações que organizaram esse espaço esse debate agradecer muito a presença de todos e todas na mesa nesse momento e de fato convidar a se somar a reflexão ao debate e a movimentação articulação em defesa da educação superior e da educação como direito humano universal e bem público social tendo como inimigo claro e prioritário o mercado financeiro que ameaça não só a educação superior mas a nossa soberania como um todo muito obrigado Obrigada Rafael Obrigada a todas todas que ficaram até o final em nome da Rede Sul Sul quero fazer esse agradecimento agradecimento especial aqui para todo mundo da Universidade Federal da Bahia em nome do reitor que não está mais aqui com a gente porque está na correria para organizar tudo do fórum dizer que todos nós sabemos que a hora que a gente atravessar aquela porta ali tem um Brasil muito duro do outro lado um Brasil que exige muita resistência muita resistência democrática um Brasil que no último período nos arrancou mais de 50 milhões de votos nos tirou umas presidentes eleita um país que está querendo encarcerar seu maior líder popular um país que ontem matou uma mulher jovem negra lutadora por direitos humanos lutadora por justiça social então que nós tenhamos saído daqui hoje mais fortalecidos mais unidos mais integrados para disputar essa realidade que está lá fora nos esperando Obrigada e aí Legenda Adriana Zanotto